Ok, vamos começar. Bom, essa é a primeira live do CrossF em língua portuguesa nesse ano. Antes de tudo, queria agradecer as pessoas que estão participando, que fizeram a inscrição. Essa será uma live de duas horas, tá? Ela estará dividida em algumas partes, mas antes vamos fazer algumas coisas. Primeiramente, temos que dar parabéns ao CrossF, tá? Devido a esse ano, em janeiro desse ano, o CrossF comemorou 20 anos. Então, são 20 anos de trabalho do CrossF como associação de editores, né? Então, esse ano nosso é um ano comemorativo. Essa live que está sendo apresentada agora, o CrossF, ele faz várias lives, não só no Brasil, né? No mundo todo, em várias línguas, né? São apresentadas pelos embaixadores, pela equipe do CrossF, dos escritórios do CrossF. E essa live, ela vem a substituir um evento, live, nós sempre chamamos live mesmo. Live seria o evento para o público presente naquele momento, dentro de um evento, tá? Então, isso acontece sempre no mundo inteiro. E essa live vem a substituir a que estava marcada para ser no Rio de Janeiro, na cidade do Rio, no mês de abril, no final do mês de abril, e que devido à pandemia do Covid-19, nossas vidas mudaram e teve que ser cancelada. E é a terceira vez que o Brasil recebe esses eventos live. Ele recebeu primeiro em 2016, depois foi em 2018, agora esse seria o evento live de 2020. E sempre participa a equipe do CrossF, que faz essa apresentação dessas lives e convidados. E nesse momento, a equipe do CrossF, ela está dando suporte para nós aqui fazer a apresentação, ok? Então, tá. Edilson, só... Meu nome é Edilson. Oi? Oi, Lácio. Só um minutinho. Eu estou recebendo bastante mensagem que estão perguntando se a gente vai ligar o nosso vídeo, a nossa webcam, ou se vão ficar só com os slides e o áudio. Pessoal, é... Só os slides e áudio. É, a resposta é essa. Só os slides e áudio, ok? Meu nome é Edilson Damasio, tá? Sou embaixador voluntário do CrossF. E me acompanha nesse momento a minha outra colega embaixadora também do CrossF, a Bruna Erlandson. E também a equipe do CrossF, que está com a Susan, o Isaac, talvez a Rachel também esteja dando suporte. Mas a Susan e o Isaac, eles estão dando suporte para nós, tá? Teremos uma equipe para estar respondendo as questões. As questões, nós foi explicado no início, tá? Mas aqui vocês vão ter que utilizar sempre o recurso Q&A. Question and Answer. Por quê? O que acontece? Porque nós estaremos respondendo as questões ali, tá? Vocês podem estar fazendo essas questões o tempo todo. A apresentação, ela vai acontecendo, tá? E vocês vão fazendo as questões. E essas questões serão, vocês têm que fazer nesse recurso, porque elas serão respondidas ali. E depois serão enviadas para vocês, tá? E estamos muito felizes em atendê-los, né? Nessa live, tá? O CrossF já tem, assim, tem vários webinars que estão em língua portuguesa. Que foram apresentados anteriormente. Então, essa aqui seria a primeira, assim, live, tá? Então, existem vários webinars. Essa live está sendo gravada, tá bom? Então, temos uma equipe de apoio, não só do Brasil, mas também de outros países, para dar suporte a essa live. Mesmo tivermos alguma demora nas respostas de vocês, que vocês fizerem nas perguntas e respostas, se não for respondido, mas nós providenciaremos essa resposta, assim, o quanto antes estaremos enviando para vocês, tá? Ok? Essa será a nossa agenda, tá? De dividida. Nossa agenda vai estar dividida em quatro partes, tudo bem? Seriam quatro partes, aproximadamente, assim, de 20, 5 minutos, 30 minutos cada parte. E em cada parte de nossa agenda, nós abriremos para perguntas e respostas, tá? Relacionadas com aquele tema que nós apresentamos. Então, vocês fiquem atentos, assim, terá a apresentação, daí depois terão as perguntas e respostas de cada parte, tá? Sobre essa temática, tá? E essas perguntas e respostas, quem faz a pergunta, podem ser membros atuais, pessoas que ainda não são membros do COSREF, podem fazer qualquer tipo de pergunta, tá? Perguntas mais gerais, perguntas mais específicas, pessoas que nunca utilizaram os serviços do COSREF, que não tem nenhuma familiaridade ainda. Então, essa live, ela é aberta para todos, tá? É para todas as pessoas. Daí, depois, de duas partes, que seria a segunda, a primeira parte seria uma introdução, tá? E um registro, e como fazer um registro de conteúdo no COSREF. Depois, a segunda parte será apresentada pela Bruna, que é como atualizar metadados, fazer correções, agregar e enriquecer informações. Essa é uma parte muito importante que nós estamos trabalhando já há alguns dois ou três anos, ok? Daí, depois, teremos um intervalo, ok? De cinco a dez minutos, depois da segunda parte, depois das perguntas. Daí, depois, teremos uma outra parte sobre o Participation Reports, que são os relatórios de participação. E o último bloco de apresentação será sobre serviços adicionais e o nosso suporte, tá? O suporte do COSREF e como que ele funciona. E serviços adicionais seriam todos os serviços que muitas pessoas, assim, têm dúvidas, né? Então, similarity check, crossmark, site, vai, mas serão todos apresentados, tá? E vocês poderão fazer as questões. E também, no final do evento, teremos algumas enquetes, algumas perguntas, tá? Que vocês poderão, que deverão estar respondendo, que seria uma forma, assim, de avaliação dessa live. E também precisamos de algumas informações para futuros webinars e eventos que nós estamos, que o COSREF está planejando, ok? Então, como missão, primeiro, darei uma primeira introdução ao COSREF. O COSREF não é apenas sobre DOIs, tá? As pessoas têm, assim, essa, ah, o COSREF é somente DOI. Não, não é. Não somos definidos por um serviço específico, mas pela forma como nos encaixamos na comunidade acadêmica. Em geral, esta é a nossa missão. Facilita os resultados da pesquisa, tá? Para encontrar, citar, linkar, vincular, avaliar e reutilizar. Somos uma organização sem fins lucrativos, tá? Que existe para melhorar as comunicações acadêmicas. Então, igual eu falei, já estamos com 20 anos. Uma primeira visão geral do COSREF, para vocês terem uma ideia hoje, tem mais de 15 mil organizações afiliadas no mundo. Tem 16 membros de conselhos, que são, assim, de editores internacionais. De metadados armazenados, tem mais de 112 milhões de itens de conteúdo, com 112 milhões de itens de conteúdo armazenados no COSREF, uma quantidade imensa. Um DOI é apenas o começo. Oferecemos uma ampla gama de serviços para garantir que os metadados de pesquisa acadêmica sejam registrados, vinculados e distribuídos. E também nós preservamos os nossos metadados. E os disponibilizamos por meias de nossas APIs abertas, tá? E através também de interfaces de pesquisa. Então, esses metadados, eles são disponibilizados. Tudo bem? Esse gráfico representa todos os novos membros que ingressaram desde janeiro de 2017 a dezembro de 2019. nesses três anos. Você pode verificar porque a participação do COSREF está realmente crescendo fora dos Estados Unidos e da Europa Ocidental. De onde vêm os primeiros membros, ok? Nos últimos três anos, tivemos mais de 6 mil novos membros de todo o mundo, ok? As maiores áreas em termos de crescimento dos nossos novos membros estão, nesse momento, na Ásia Pacífico. Então, seria essa região. E a Europa Oriental. Com quase dois terços de todos os novos membros provenientes dessas regiões. Então, os novos membros estão vindo dessas regiões. Vocês podem ver no gráfico. E 13% dos nossos membros, novos membros, nossos novos membros, são da América Latina. E que é a terceira região em crescimento mais rápido de membros do COSREF. Agora, no Brasil, para vocês terem uma ideia, temos mais de 1.100 membros no total. Tá. Aqui no Brasil, nós temos um trabalho com patrocinador. Dos 1.100 membros do Brasil, mais de 900 trabalham com um membro patrocinado, como a AAB, que é a Associação Brasileira de Editores Científicos. O que é trabalhar com um membro patrocinador? São alguns dos benefícios. Cada organização não precisa se associar diretamente. Ela economiza tempo. Recursos humanos, financeiros e administração. Quando a associação pode não ser possível, devido a razões financeiras, também devido a razões técnicas, Uma das outras vantagens é que você pode pagar em moeda local, ok? E também fazer tudo no idioma local. É menos trabalho para o COSREF, para as equipes de membros, para todo o serviço de cobrança e também o suporte. E também aumentar a cobertura e a utilização em um país ou uma região. Então, os membros patrocinados existem no mundo todo. Agora estarei falando um pouco sobre... Essa seria a primeira parte. Sobre o registro de conteúdo no COSREF. Isso é o mínimo que devemos fazer no conteúdo acadêmico, quando você se associa ao COSREF, fazer um registro do seu conteúdo. Para isso existe o DOI, mas estaremos apresentando que o conteúdo é composto de metadados, que devem ser, além do DOI, devem ser muito enriquecidos. O que é o DOI? O DOI é um identificador persistente, ok? Que ele é formado por essa sequência de partes. O seu prefixo é usado para criar um identificador de objeto único, ou DOI. Para cada item de conteúdo existe o seu DOI específico. O DOI é composto de três sessões. A parte vermelha é o endereço do link, ok? Onde você vai fazer o acesso. Cada DOI é um identificador, mas também é um link acionável. Então, ele tem que estar funcionando. O que significa que ele é resolvível em um navegador. O azul é o prefixo, atribuído pelo CROSEF. É o CROSEF que fornece esse prefixo. Ele é formado pelo 10 ponto e alguns outros números. Em alguns periódicos, você pode ver DOIs com prefixo com apenas quatro dígitos depois do 10. Mas os prefixos originais começaram com quatro dígitos, mas passaram para cinco dígitos a partir de 2012. E alguns membros têm uma publicação, outros têm várias. Um prefixo pode ser usado para registrar todo o seu conteúdo, mesmo que você publique diferentes tipos de conteúdo. Por exemplo, livros e periódicos, por exemplo. Então, essa é a utilização do prefixo. O amarelo é o sufixo, tá? Que é atribuído pelo editor. Essa parte do sufixo é exclusiva para cada item de conteúdo e cada membro tem a sua agenda de publicação exclusiva, que pode ser semanal, mensal ou mesmo anual. Os DOIs podem ser registrados a qualquer momento. A parte do sufixo, ela é gerenciada totalmente pelo editor. E o que é um sufixo DOI? Falamos um pouco mais sobre ele. Recebemos muitas perguntas de novos membros. Isso aí é sobre como criar o sufixo para os seus DOI. Um DOI é um identificador opaco, ok? O que significa que o próprio DOI não tem necessariamente nenhum significado. Portanto, não há uma fórmula para que você precise seguir para ter o seu DOI. Nosso melhor conselho é que seus sufixos sejam consistentes, simples e curtos. Consistentes e simples para facilitar o seu gerenciamento, ok? Você deve também estabelecer um padrão de sufixo, fácil de manter. Por que curto? Para que eles não ocupem muito espaço quando usados em referências, tá? Lá no final das referências, tem um espaço grande. Não tem muito espaço. Um sufixo DOI não precisa declarar nada sobre o item que está identificando. Tudo isso dentro dos metadados que você registra conosco, tudo bem? Como se dá para falar lá, que é a revista tal, artigo 2, tal. Ao criar seu sufixo, você pode usar as letras de A a Z, números de 0 a 9 e certos caracteres, como ifens ou parênteses. Alguns membros usam o SSN e os números do volume, de edição. Outros usam a abreviação do título. Então, o sufixo, ele tem essas possibilidades. Então, fica no critério de cada membro. E existem algumas diretrizes para você fazerem a exibição do CROSF, dos DOIs, ok? Essas novas diretrizes entraram em vigor em 2017. É muito importante que todos os membros sigam essas diretrizes, que está aparecendo aí na tela, para garantir consistência e usabilidade. Os DOIs do CROSF devem ser exibidos em URL completa, sempre com as informações bibliográficas sobre o conteúdo que forem exibidas. Agora, é utilizado o HTTPS, que é o protocolo seguro. Mas você pode ver DOIs mais antigos com o formato mais antigo, que era o antigo, era o dx.doi.org, que agora foi substituído por HTTPS, doi.org, barra, e depois o seu DOI. Mas os novos DOIs devem ter a versão atualizada. Então, quem não atualizou, vai ter que fazer uma atualização desse DOI. E só a página de destino. Depois que o seu conteúdo for registrado no CROSF, os usuários podem recuperar identificadores e criar os seus links. Os DOIs do CROSF devem ser direcionados para o texto completo. Se você fornecer acesso aberto ou para uma página de destino que você mantém. Então, existem essas... A página de destino deve ser conter a citação bibliográfica completa do artigo, o DOI exibido com uma URL, e instruções sobre como acessar o texto completo, essa página de destino. Isso pode ser feito através de um login ou assinatura. Por exemplo, se a revista for fechada ou de acesso aberto, teria lá a página de destino com o DOI para estar sendo aberto. O acesso ao texto completo é controlado pelo editor, mas a página de destino deve ser disponível para todos os leitores. E o que posso registrar? Atualmente, apoiamos depósito para os seguintes tipos de conteúdo. Revistas e artigos, capítulos de livros, anais e documentos de conferência, relatórios, documentos de trabalho, dissertações, teses, normas, conteúdo publicado, que seriam os pré-prints também, que estão em alta agora no Brasil e no mundo, conjuntos de dados, componentes, outros materiais suplementares, revisão por pares, você pode registrar outros tipos de conteúdo que não se encaixam nessas categorias. Para isso, nós coletaremos alguns metadados básicos, geralmente com um conjunto de dados, e esperamos fornecer suporte para tipos de conteúdos adicionais no futuro. Então, sim, é muito amplo a quantidade de conjuntos de dados que vocês podem estar registrando. E metadados? Tudo no Crossep é metadados, ok? Então, quando você registra o seu conteúdo, você deve nos enviar os metadados básicos de referência, ok? Para que cada item que você registrar em nosso Crossep. Isso inclui títulos, os autores, data da publicação, número do IFA Círculo, ISSN, ISBNs, qualquer coisa que descreva o conteúdo que você está registrando. Nós temos requisitos mínimos, porque precisamos suportar uma variedade de práticas de publicação, tá? Mas nós pedimos que você desenvolva tantos metadados quanto possível, e que seja preciso relimpor nossos metadados. Quanto mais robusto e compreensível for seus metadados, mais provável de ser descoberto e também disseminado. E mais metadados, que nós também coletamos. Que são metadados não bibliográficos. Sobre os itens que estão sendo registrados no Crossep. Isso pode incluir lista de referências, tá? Dados de financiamento do artigo, ID's ORCID, dados de licença da publicação, informações sobre ensaios clínicos, informações sobre erratas, retratações, atualizações, e muito mais, através de nosso serviço Crosmark. O Crosmark, ele incorpora algumas dessas informações. Nós estarão falando sobre o serviço mais à frente. E dados sobre relações, a relacionamento entre dois itens, tá? Vocês saíram metadados adicionais. E sempre estamos adicionando mais. E quais são as maneiras de você registrar seu conteúdo? Você pode carregar um arquivo XML através da nossa página de administração, tá? Um arquivo XML, para quem consiga desenvolver isso. Você pode utilizar o nosso manual, fazer o registro manual através do AppDepositForm, tá? Que é um formulário de depósito web, que é muito simples, tá? Você digita e vai sendo incorporado e gera um XML no final. Através do plugin do OJS, que é o que é mais, assim, utilizado no Brasil. E também, através do Metadata Manager, que é um serviço, uma nova ferramenta de administração de metadados do Croset, que será apresentado... Bom, e como você cria um XML, ok? Todos os metadados que chegam ao nosso sistema estão no formato XML. O Croset possui seu próprio esquema de metadados para depósito. Eles têm toda essa documentação, tá? Um esquema é um conjunto de regras que define o que pode ser incluído e em que formato, tá? Nosso esquema é bastante rígido, mas ele é bem abrangente. Alguns membros registram seu conteúdo criando seu próprio XML, usando o nosso esquema e carregam o arquivo em nosso sistema. Isso são para membros que já têm uma facilidade de estar gerenciando XML. Esse aqui é o AppDepositForm, tá? Que seria o nosso formulário de depósito web. Porque nem todos os membros conseguem gerar seu próprio XML. Grande parte deles, tá? Então, por isso, temos opções alternativas. O formulário de depósito de forma, que é o formulário de depósito de forma manual, é muito básico. Você insere seus dados, campo por campo, e ele grava e envia o XML para processamento. Você pode usar esse formulário para o conteúdo de periódicos, de livros, anais de conferência, relatórios. Então, existe assim uma infinidade de materiais que você pode estar utilizando via WebDepositForm. E muitos de nossos membros publicam seus periódicos no Brasil, né? Utilizando a plataforma OJS. O OJS, ele possui um plugin que foi criado em colaboração com o Crossref, já há vários anos atrás, para ajudar os membros a registrar seu conteúdo conosco. Esta é a página do OJS, na versão 3, tá? Que contém as configurações do plugin. O que nós indicamos? Que ao configurar seu plugin, é muito importante que você insira o nome e e-mail de alguém de sua organização responsável para cuidar, tá? Por cuidar dos depósitos do Crossref. Pois as informações sobre os DOJS foram depositadas com êxito ou não. Serão enviados para uma pessoa e eles devem acompanhar se necessário, tá? O campo nome de usuário e senha são os mesmos do Crossref. Esses são os mesmos fornecidos no seu e-mail de boas-vindas quando você é membro do Crossref, da nossa equipe de membro. Se você não conhece seu login e deseja configurar seu sistema OJS para depois estar no Crossref, informe-nos e podemos enviar essas informações. Depois que seus metadados forem enviados, você sempre receberá e-mail. Você receberá e-mail de tudo. Informando que foi recebido, uma mensagem informando que o seu depósito foi bem sucedido ou se falhou, tá? Se foi bem sucedido, viva! Sucesso! Se o seu depósito foi processado com êxito, você concluiu. Seu registro de metadados já está em uso em nosso enorme banco de dados e você pode começar a exibir seu DOI e vincular o seu conteúdo. Se o seu depósito falhar, você precisará revisar seus logs e corrigir os erros listados nos e-mails que é enviado para você se tiver alguma falha. Falaremos mais sobre como fazer isso em breve, ok? Desenvolvemos uma nova ferramenta para um registro de conteúdo, o Metadata Manager, que está disponível no endereço, nesse endereço aí. Para isso, vocês vão utilizar o mesmo login e senha que vocês têm do CrossF para acessar o nosso formulário de depósito ou para o site de administração. Então, é sempre o mesmo login e a mesma senha, ok? Isso aí vai ser... O Metadata Manager vai ser apresentado em mais detalhes pela Bruna na segunda parte do nosso live. Esse aqui é um dos espaços de trabalho do Metadata Manager, onde você poderá manter a sua lista de publicações. Na primeira vez que você fizer login, ele ficará em branco. Então, vocês vão ter que carregar as suas publicações, clicar em Search Publication e trazendo, assim, as suas revistas para o Metadata Manager para depois vocês começarem a trabalhar aí. E também você pode adicionar novas publicações, editar as publicações existentes que você já enviou anteriormente. Então, você pode trazer isso para o Metadata Manager. Você também pode clicar em cada publicação e adicionar ou editar artigos nela. Ok? Isso pode ser usado para depositar apenas artigos de periódicos nesse momento o Metadata Manager. Ok? Então, no Metadata Manager trabalhamos com artigos de periódicos. Essa ferramenta oferece suporte ao nosso serviço de registro conteúdo. Oferecendo uma maneira mais simples e flexível de registrar e atualizar os metadados. Você verá o tipo de campos que provavelmente esperaria encontrar nos metadados Crossref. Seriam os mesmos campos. mas fora isso você pode registrar artigos de vários níveis de revista. Vários níveis dentro da própria revista. Quando você usa a ferramenta pela primeira vez é possível recuperar artigos que você registrou anteriormente e adicionar novos artigos volumes e facículos a esse título sem precisar digitar os detalhes do título. Você também pode inserir metadados em todos esses campos aqui que está mostrado na tela incluindo referências que seriam o que? Finançamento licença referências itens relacionados com relação informação funcional e cross você também pode registrar artigos de vários fascículos de uma só vez ou apenas um artigo o formulário de edição do artigo valeu os metadados inseridos para evitar problemas ao enviar o artigo para registro leve todos os seus metadados de uma vez incluindo referências você pode estar trabalhando com isso ele pode processar seu depósito imediatamente o metadata manager então não existe fila para ser processado o seu depósito e você também pode visualizar uma história de depósitos interiores o metadata manager foi lançado em 2018 e o que aprendemos com ele nos fez perceber o quão útil essa ferramenta pode ser para editores grandes e pequenos mas também que outra abordagem nós adotaremos com o metadata manager precisa ser alterada por quê? porque ela não é flexível o suficiente para que nós pudéssemos adicionar outros tipos de conteúdo como livros e capítulos de livros nesse momento como isso conhecimento estamos pausando o desenvolvimento do metadata manager para nos permitir avaliar adequadamente o que aprendemos com ele se você atualmente usa o metadata manager não tem problema nenhum para depósitos de serviço sem problemas continue fazendo isso mas se você não usou o metadata manager antes ou está com problemas use utilize um dos seguintes métodos de depósito apresentados anteriormente o app deposit form fazer o upload do xml ou o plugin do ojs você também pode inserir metadados em todos esses campos incluindo referências de uma só vez então o metadata manager ele é mais propício para utilização para vocês também atualização de metadados e sobre os metadados a gente vai falar aqui que eles são muito importantes qualquer que seja o seu método de depósito preferido é importante que os metadados que você enviar sejam precisos completos e atualizados metadados tem que ser assim precisos porque as informações precisam estar corretas nomes de autores com erros ortográficos ou urls de licença incorreto ou as urls de dói incorreto fazem coisas horríveis em nosso ecossistema de trabalho os metadados completos e atuais são coisas que também precisamos concentrar no CROSEP queremos facilitar a atualização dos metadados acompanhar as atualizações e precisamos coletar ou refinar novos metadados à medida que evoluímos essa seria a primeira parte da apresentação da live e vocês podem estar fazendo questões através do botão Q Q e A algumas questões já estão sendo respondidas mas está aberto aqui para questões em 5 minutos Adilson a gente está respondendo aqui em tempo real eu estou junto com o CROSREF respondendo em tempo real e tem duas perguntas que eu gostaria de levantar aqui que eu acho que eu já escutei muito como embaixadora eu recebo muitas questões de membros do CROSREF e essas duas elas se repetem muito então eu gostaria de levantar elas aqui uma foi da professora Emanuele Torino ela disse que ela publica em duas versões o artigo dela e se você publica por exemplo um artigo em português e o mesmo artigo versado para o inglês passado para o inglês utiliza o mesmo DOI ou utiliza um DOI diferente essa pergunta ela existe muito e a questão gente a boa prática o CROSREF ele ensina a boa prática que é é um DOI diferente para cada artigo seriam dois DOIs no caso inclusive nos metadados onde o Edilson mostrou no Metadata Manager existe uma parte onde você pode relacionar os artigos então você consegue relacionar que um artigo é versão do outro que esse artigo é tradução do outro você consegue no metadado relacionar ambos os artigos mas o correto eu sei que tem muito lugar que faz de outra forma utilizando o mesmo DOI para ambas as versões mas não é a melhor prática é a melhor prática é ter um DOI para cada versão de tradução igual foi falado aqui pela Bruna daí depois é feito somente uma relação tudo bem então mesmo vocês publicando em OJS tem gente que publica ali tem aqui o PDF do português e o PDF do inglês na verdade ele tem que ter DOIs diferentes mas vocês não irão pagar dois DOIs não tem custo de dois DOIs desde que a relação seja feita é desde que a relação seja feita essa parte de relação a gente tem assim algumas respostas já no nosso fórum que depois nós vamos mostrar que é a nossa comunidade tá e também a gente tá dando esse tipo de suporte para fazer essa relação tem uma outra pergunta tem uma outra pergunta que é um pouquinho parecida até que é do professor Rael Silva de Santana que ele levanta os pré-prints essa questão eu também tenho recebido muita pergunta por isso eu queria levantar ela aqui que é assim novamente gente a gente vai falar aqui qual que é a melhor prática que é o que o CROSSEF prega mas assim sabemos que tem lugares que fazem de outra forma tá mas o correto num pré-print uma vez ele feito ele vai receber o DOI e o correto seria ao publicar o artigo que é resultado desse pré-print a pesquisa o correto seria essa pesquisa ter outro DOI tá e você pode relacionar desse mesmo jeito que a gente falou que dá pra relacionar uma versão uma tradução você relaciona colocando esse artigo é pré-print de tem pré-print de existe essa relação tá no metadata manager é bem fácil e você cria essa geração essa relação no metadata e é inclusive legal no artigo publicado você disponibilizar lá o pré-print e o DOI do pré-print informar o COPE ele tem um guideline pra isso que mostra como aparecer no seu artigo publicado que ele teve um pré-print e ao invés de simplesmente substituir a URL atualizar a URL e deixar esse pré-print desaparecido porque ele foi atualizado por um artigo publicado existe essa dúvida grande dúvida do pré-print mas a gente tem que pensar o que o pré-print gente ele é uma publicação que ela está relacionado com um projeto com uma outra instituição publicadora entendeu então é outro local o pré-print é publicado em outro local vamos por o Archive X o Bio Archive X então são projetos é outro local de publicação então a partir do momento que você publica um artigo agora aqui na sua revista ou é publicado no artigo da sua revista o que o pré-print tem a ser ele vem a ser um componente entendeu que depois tem que fazer uma relação então pra vocês terem uma ideia o pré-print o prefixo ele começa com 10 pontos ele vai ter outro número tá em outro local então na verdade é só fazer esse relacionamento nós vamos ensinar vocês a fazer relacionamento entre conteúdos ok mais à frente tem alguma pergunta aí que destaque tem muitas perguntas deixa eu ver tem uma pergunta aqui a última pergunta da Rosana Linnon Zelotti nosso conteúdo não se refere a artigo científico eu gostaria de registrar partituras musicais que é o nosso que é o objeto nosso no portal do Música Brasil então partituras gente seria o que? é um componente entendeu então o que acontece vocês podem estar fazendo depósito de dois desse componente partituras tá é uma publicação mas tem que ter uma publicação online tem que estar disponível online entendeu então na verdade sim vai ter uma autoria isso e aquilo tá então existe assim são diferentes tipos de componentes tem uma pergunta aqui da Inara ter um DOI preprint e dois DOIs na versão em idiomas distintos isso aqui já foi respondido tá mas o XML do Tepereira tem uma pergunta aqui mas o XML exportado do JS só vem a versão do idioma principal tá isso é uma pergunta bem interessante então quando você exporta do JS para o Crossef vai o idioma principal então o que vai acontecer o JS ele faz essa exportação tá e ele não tem um campo na versão 3 acho que pode ter na 3.1.2 um campo de se tiver um campo de tradução do título daí ele vai exportar também com esse título traduzido tá mas como são dois é como são de idiomas diferentes então vocês vão ter que fazer essa união lá no Metadata Manager ok que seria o que a Bruna falou que daí seria essa questão toda de relação entre os dois tá então na verdade seriam o que metadados adicionais que vai ser a segunda parte agora da nossa live tá o Edevaldo Silva fez três perguntas tá essas perguntas são são três perguntas assim que vai tomar um pouco de tempo a gente tá respondendo agora na live tá então nós responderemos as suas perguntas tá respondendo as perguntas de todos tá e estaremos enviando assim em poucos dias tem uma pergunta de Nara que eu achei legal também que ela pergunta né além de ok de mostrar essa relação é pré-print de ou é versão é tradução se existem outras existem várias relações tá existe uma lista de relações que você pode colocar tem é comentário tem comentário enfim é uma lista bem grande eu acho que não estão nos slides dessa apresentação mas você consegue encontrar no site do CrossF eu vou tentar te enviar aqui no no chat e e no Metadata Manager na drop list de Related Items você consegue Related Items você consegue achar todas as relações possíveis que você quer que você desejar criar as relações elas são assim muitas tá então a Bruna falou e a gente só começa a identificar essas relações a partir do momento que você tem a necessidade tá mas existem muitas relações isso a gente tem que tá fazendo com o tempo questão de tempo vamos partir para a nossa próxima apresentação tá essas questões do Q&A tá vocês não se preocupem se preocupem se nós não respondemos aqui e agora mas nós vamos enviar para vocês tá essas respostas tudo bem agora a Bruna apresenta a segunda parte então maravilha pessoal a gente aprendeu então com o Edilson que existem três formas da gente registrar conteúdo no Crossref né a questão que eu quero tratar agora é a atualização desse conteúdo seja adicionando informação corrigindo ou atualizando mesmo tá esse Metadata Manager que é esse programa que o Edilson acabou de mostrar ele é mais utilizado para registrar novos DOIs né um artigo foi recentemente publicado utiliza o Metadata Manager para registrar esse conteúdo e validar o meu DOI perguntaram também se registro de conteúdo se validar e depositar DOI é a mesma coisa sim validar e depositar DOI é a mesma coisa e bom e para validar esse DOI no Metadata Manager é um processo único você entra no programinha você insere os seus metadados registra seu DOI e tá tudo certo no entanto gente o que precisamos levar em conta é que por mais cuidadoso que alguém possa ser por mais cauteloso a chance de ocorrer um erro seja de digitação de copiar e colar é existente né qualquer um pode errar e o que a gente quer ressaltar aqui e eu vou bater bastante nessa tecla é que na CROCEF como o DOI a gente consegue sempre com registro de conteúdo a gente consegue sempre contornar a gente consegue sempre corrigir um erro tá não tem motivo para entrar em pânico ou continuar divulgando um artigo com um depósito feito erroneamente tudo a gente consegue corrigir e o melhor de tudo correção alteração e atualização mexer no metadado do seu conteúdo não vai te gerar um novo custo então você já pagou lá o um dólar por DOI no seu artigo e uma vez isso pago gente vocês não precisam se preocupar se tiver que fazer qualquer alteração e não tem número não tem mínimo tá vocês podem ficar à vontade para sempre enriquecer o seu metadado ou para corrigir seja qual for a intenção então assim uma vez que não tem custo a gente não tem essa barreira de financeira não podemos mais usar essa desculpa de que não temos esse dinheiro para arcar com essas correções então assim ok vamos para o próximo slide o Edilson já está nele para recapitular rapidamente o que o Edilson falou eu quero explicar para vocês aqui o que a gente quer dizer quando a gente fala de metadados no Crossref pode passar para o próximo Edilson os metadados no Crossref quando a gente fala membros também para ficar tudo bem claro aqui para a gente quando eu falo membros eu estou falando de vocês que possuem um prefixo na Crossref então vocês quando eu falo membros eu estou falando de vocês os membros são responsáveis por enviar uma variedade gigante de metadados ao Crossref nesse slide tem alguns metadados o Edilson já levantou também no slide anteriores metadado vai desde título de artigo nome de autor até coisas mais mais pequenas assim mais detalhadas não pequenas mas mais detalhadas como qual licença Creative Common que a sua revista usa quem é o órgão financiador daquela pesquisa ou Orchide né enfim Orchide de vários jeitos né enfim são inúmeros os metadados e a responsabilidade é de vocês de enviar esses metadados para o Crossref tá o Crossref o que ele faz é dar perna para toda a informação então o Crossref ele vai enviar esses metadados para sobre as publicações eles vão disponibilizar para milhares de outras partes e parceiros usarem nas ferramentas e serviços que eles forneçam e desse jeito a informação está sendo disseminada né então a gente oferece e o Crossref dissemina a gente membro tá eu costumo falar no lugar de membro me colocar como membro porque eu também sou então vamos lá no Crossref existe essa ferramenta de busca que chama search.crossref.org é uma ferramenta aberta qualquer um pode acessar e é uma ferramenta de busca comum o que eu quero atentar aqui é que assim você pode fazer a busca por um artigo pelo DOI do artigo né mas nem sempre o pesquisador que está em busca desse artigo tem esse DOI então eu posso nessa ferramenta de busca do Crossref para fazer uma pesquisa utilizando qualquer outro metadado seja título uma parte de um título o nome de um autor o work do autor e aí entra a importância da gente oferecer esses metadados de forma completa né porque assim se eu não ofereço se eu não publico um artigo se eu não registro um conteúdo com metadados ricos oferecendo o máximo que eu posso de metadados a chance de eu ser achado nessa busca já diminui muito né do meu artigo ser achado nessa busca diminui muito um exemplo muito legal que eu gosto de dar nesse para quem quem usa esse search do Crossref né eles tem um exemplo muito legal que eu acho muito útil que é o exemplo das fontes financiadoras né um dos metadados que é possível inserir no seu no seu artigo é quem está financiando né a sua a sua pesquisa no metadata manager a gente tem enfim o Edilson ele vai mostrar mais pra frente o funder registry que são as fontes financiadoras registradas no Crossref e no metadata manager a gente consegue ver só de começar a digitar o nome da fonte financiadora já está aparecendo ali o nome completo e você consegue criar essa relação da sua pesquisa com essa fonte financiadora informando no registro do conteúdo que ele financiou sua pesquisa e a fonte financiadora quando ela quer pesquisar aqui quem é que está citando ela como financiadora do artigo ela vai achar quem depositou esse metadado então assim não basta colocar no PDF do artigo tem que depositar no metadado pra que dê pra descobrir através de uma busca a gente sabe que é comum a gente mencionar você vê artigos no Brasil principalmente a gente costuma identificar a fonte financiadora em agradecimentos e acaba passando batido então assim o legal é dar esse destaque pra fonte financiadora e registrar ele da forma correta até porque é o que eles cobram do financiamento é que isso seja mencionado também na pesquisa pode ir Edilson mantendo os metadados atualizados isso como eu disse anteriormente a entrega dos metadados é uma responsabilidade dos membros a CROSSEF ela vai receber esses metadados que a gente enviar a gente como membro enviar e eles não vão mexer eles não vão alterar metadado algum então assim se está correto se está completo isso é responsabilidade de vocês e o que eu estou querendo mostrar aqui agora pra vocês é como fazer essa entrega completa e se tiver errado como fazer essa entrega correta né vamos lá ao registrar o seu conteúdo é sempre importante manter o metadado atualizado então a gente vai ver aqui como fazer tudo isso tá se algo mudar importante eu vou mostrar nos próximos slides como fazer essa correção vocês mesmos tá mas no entanto eu quero usar um exemplo a correção ela é muito simples ela é muito pouco trabalhosa mas eu quero mostrar um exemplo de uma correção em massa vamos supor que a gente tem uma revista que o site mudou eu mudei meu site da minha revista e eu migrei todos os meus artigos pra esse site novo obviamente a URL de todos esses artigos vai mudar eu consigo no metadata manager ou qualquer outra forma atualizar essa URL mas vamos supor que eu tenho 1.600 URLs pra atualizar nesses casos pra não ter que fazer isso individualmente o que seria muito levaria muito tempo eu posso enviar um arquivo em Excel extensão CSV pra equipe técnica do Crossref que é maravilhosa e eles podem fazer essa atualização pra gente então a gente oferece a correção e eles efetuam pra gente lembrando gente isso é muito importante não redesignem um outro DOI a gente nunca pode resolver um problema atribuindo um outro DOI pra publicação poder você pode mas é errado então assim tem jeito de consertar qualquer erro então assim não cria o outro DOI como uma resolução pro seu problema porque aí um artigo vai ter dois DOIs diferentes pro mesmo material isso não faz sentido isso também levando em conta que o outro DOI teria um custo inclusive não é esse o problema o problema é que é realmente errado e correção não tem custo algum como a gente já falou aqui antes pode mudar Edilson então Edilson mostrou pra gente o Metadata Manager gente esse programa eu particularmente sou muito fã dele ele ajuda muito ele dá o controle pra gente da nossa revista sabe e a gente consegue manter nossa revista completa e em ordem sem precisar muito de ajuda porque ele é muito autodidata didático e ele é muito amigável tá é muito fácil utilizar ele então nesse caso a gente tá numa ah esse caso é antes de fazer uma correção tá eu vou ensinar mais pra frente aqui como fazer uma correção de um artigo que já foi registrado mas esse caso é como se eu estivesse publicando um artigo pela primeira vez ele acabou de ser publicado e eu tô depositando o DOI pela primeira vez e o que é que ele mostra no Metadata Manager ele evita que você cometa alguns erros né claro que são erros que a máquina consegue identificar um erro de digitação no nome do autor a máquina não identifica mas um erro como eu deixei um espaço apertei um espaço a mais depois do Orchide eu deixei um Orchide sei lá com um número a menos ou o DOI já existe né aquele DOI já está sendo usado eu não posso fazer isso de novo esse tipo de erro se eu tô se eu tô cometendo ele durante o depósito do conteúdo durante o registro do conteúdo o Metadata Manager vai acender essa red flag essa bandeirinha esse alerta vermelho dizendo exatamente o que eu preciso corrigir nesse exemplo dado ele tá dizendo que na hora que eu tava publicando esse artigo eu não coloquei a data em que ele foi publicado ou impresso é um dos campos obrigatórios tá então assim ele tem alguns poucos campos obrigatórios e se eu não se eu faço isso errado ou eu não faço ele vai alertar e eu não vou nem conseguir prosseguir com eu nem vou conseguir continuar com o depósito pode ir pro próximo e depois né depois que eu fizer essa correção o botãozinho que tava lá inativo ele fica ativo e eu consigo seguir em frente essa outra função ela é muito legal porque assim chama né é uma função de review all ela mostra tudo que eu depositei no artigo porque o metadata manager nada mais é do que um grande formulário um formulário extenso que eu vou preenchendo a informação do artigo e aperto um ok pra depositar e validar esse DOI é basicamente isso só que como é um um formulário muito extenso ele pode dificultar um pouco a visualização geral da situação do conteúdo que eu tô registrando então depois que você preenche tudo você pode clicar nessa função de review all e você tem uma um texto corrido que facilita muito mais você verificar se tem alguma coisinha errada nesse depósito que eu tô prestes a realizar isso feito você pode editar e ele vai te trazer de volta pro metadata manager e você corrige ou você segue em frente tá lembrar uma coisa também certamente tem bastante gente aqui que utilizava o metadata manager ele é relativamente novo ele tem uns dois anos né o Edson falou e antes disso a melhor forma a forma mais fácil de depositar um DOI pra quem não usa plugin de OJS era via web deposit form então só que assim quem lembra quem já passou por isso vai lembrar que o que se eu registrei um artigo vamos supor que eu sou autora de um artigo e meu nome tava lá com um Bruna com N a mais e eu preciso corrigir isso porque meu látice já não tava aceitando esse artigo e eu fiz o depósito no web deposit form isso gente pré metadata manager tá eu teria que eu posso também fazer a correção lá também não me traria custo algum mas essa correção ela ia ser um pouquinho mais trabalhosa porque eu ia ter que lá além de colocar o meu nome com N só eu ia ter que colocar outras informações que já tinha informado antes mas pra sobrescrever o registro anterior e no metadata manager isso não acontece tá tudo que eu já fiz ele fica gravado e ele aparece pra mim o primeiro registro então eu posso simplesmente abrir o artigo vou mostrar como que faz isso e trocar apenas o N no meu nome e mandar pra frente pode ir Edson então só pra garantir aqui existem três formas de correção de atualização de metadados né que é via XML ele vai sobrescrever a informação enviada anteriormente via web deposit form que é um pouquinho mais trabalhosa como eu acabei de falar e a edição do metadata manager que é o que eu eu voto nessa eu acho essa maravilhosa pode passar Edson eu vou mostrar aqui pra vocês então as duas opções possibilidades de correção né vamos supor que esse artigo onde meu nome estava errado eu publiquei ele recentemente já existiu o metadata manager na época e eu eu escolhi depositar o DOI validar esse DOI registrar esse conteúdo desde o início usando essa ferramenta metadata manager eu utilizo essa ferramenta eu abro a ferramenta e vou lá em accepted na área na barra superior ali vai listar os artigos que eu que eu usei no metadata manager até então que eu validei no metadata manager a outra opção de achar esse artigo meu pra eu poder corrigir meu nome pode passar a página Edson a outra opção é clicar também na base na barra superior onde está escrito deposit history é uma lista vai mostrar a lista de artigos que eu depositei usando essa ferramenta basta eu encontrar qual é o meu artigo e clicar no título dele tá pode passar Edson clicando no título do artigo vai aparecer essa tela que é a tela do metadata manager que é aquele grande formulário que eu falei pra vocês gente nesse caso o meu erro era apenas o meu nome então eu vou direto em contributor clico lá vai aparecer o meu nome eu tiro o N que está a mais e sigo em frente como se fosse um artigo normal que eu estivesse depositando agora com a diferença de que não está sendo cobrado um dólar por esse depósito tá é só clicar em continue e edit deposit e está tudo certo com o meu artigo a correção gente ela é instantânea tá não preciso esperar ela acontece no momento que eu deposito esse artigo pode passar Edson agora tem uma possibilidade que é o seguinte vamos supor que esse artigo com o meu nome errado eu publiquei na revista e já tem faz três anos que eu publiquei esse artigo então certamente eu não utilizei o metadata manager pra adicionar esse registro de conteúdo pra registrar esse conteúdo usei qualquer outra forma um JS web deposit form XML enfim mas eu quero fazer essa correção no metadata manager isso é possível tá nessa parte nesse slide a gente tem duas figuras tá uma tá na frente da outra na figura de trás tá mostrando ali no campuzinho tem article aí tem um símbolo de mais escrito add existing article ao clicar nesse add eu posso escrever uma palavra que eu sei que consta no meu título aqui no exemplo a gente usou hort e vai aparecer todos os títulos que tem hort que foram publicados na minha revista com esse add em azul do lado quando eu clico em add eu tô adicionando esse artigo no meu metadata manager e assim eu consigo ter acesso ao registro a todo o conteúdo que tá registrado nele tá então é a mesma coisa que eu mostrei antes eu corrijo meu nome aperto no continue add to depósito se quiser dar um review all pra ver se tá tudo certo acho ótimo e seguir em frente então é isso gente só queria dizer uma coisa antes de passar pro relatório no metadata manager é muito interessante isso de trazer artigo antigo pra ele pra enriquecer foi uma das perguntas aqui no também não vou conseguir achar o nome da pessoa que perguntou isso agora até falou tá certo eu faço depósito pelo OJS OJS e eu enriqueço no metadata manager tá maravilhoso é isso mesmo o metadata manager ele te dá essa opção de enriquecer teu artigo o conteúdo do seu artigo o conteúdo registrado do seu artigo e a intenção é essa que cada um comece a fazer isso os relatórios o CROCEF ele envia pra gente pra quem é membro o relatório de conflito e o relatório de resolução esse de resolução chama resolution reports é um e-mail que chega mensalmente tá sobre os dois do e-mail anterior eu quero explicar pra vocês o que que é esse relatório de conflito porque deve ter muita gente que deixa passar batido e normal mas é muito legal e eu quero mostrar pra vocês porque que é muito legal e o relatório de resolução também é muito legal então assim é um e-mail que pode assustar um pouquinho mas quando você abre e entende o que tá sendo falado é bastante útil o relatório de conflito quando que acontece um conflito no DOI isso acontece quando o membro ele depositou um registro ele registrou um conteúdo ele depositou um DOI de um ou mais de dois ou mais conteúdos tem o artigo X e o artigo Y e o conteúdo que foi depositado era tão ou é muito parecido ou é de fato o mesmo artigo é exatamente o mesmo conteúdo que foi depositado isso gera um conflito então o relatório ele vai te apresentar exatamente isso e aí a partir do relatório você pode tomar as ações necessárias não é motivo de entrar em pânico em nenhum dos casos como eu disse anteriormente tudo no CROSSF a gente consegue contornar e resolver então assim não precisa ficar em pânico o que geralmente o que gera esse conflito pode voltar um pouquinho antes só para explicar o que que gera o conflito antes desse isso o que que gera o conflito ou de fato porque foi duplicado criaram DOIs diferentes para o mesmo artigo isso vai gerar que é errado como a gente já explicou anteriormente e a outra opção que pode gerar esse conflito é que você depositou um DOI tão pobre você ofereceu tão pouco metadado para o seu artigo que a máquina não conseguiu identificar a diferença de dois artigos do X e do Y porque o depósito está tão pobre que ele não tem informação suficiente para saber se é ou não o mesmo artigo e nesse caso como a gente já conhece o Metadata Manager agora não tem mais por que isso acontecer porque a gente pode oferecer o máximo para cada artigo do nosso periódico pode passar para o próximo Resolution Reports Entender primeiro o que significa a resolução de um DOI é basicamente aqui no segundo bullet do slide tem esse DOI da Nature que a gente colocou se eu pedir para que todo mundo clique nesse DOI agora caso ele fosse clicável que não é o caso cada clique desse geraria uma resolução para a Nature então a Nature receberia no relatório mensal dela de Resolution Reports contando que teve 233 resoluções desse DOI gente não é enviado nenhuma informação de quem clicou de que país clicou enfim é simplesmente uma contagem e nesse relatório de Resolution Reports às vezes podem apresentar algumas falhas e que também novamente peço para que não entre em pânico porque só precisa ser interpretado na verdade que pode ser o que no momento eu pedi para vocês clicarem nesse DOI só que esse DOI não estava clicável e uma das boas práticas do CrossF é que o DOI sempre esteja clicável porque senão agora se eu precisar que vocês entrem nesse DOI da Nature vocês teriam que digitar na unha esse endereço ou então se vocês tivessem esse slide com vocês vocês teriam que copiar e colar porque o DOI não é um link nesse caso o que é errado então isso não geraria resolução então assim essa pode ser uma razão das falhas que estão acontecendo e a outra razão que aí é mais sério é que é sério e pode parecer até bobo mas é muito comum é um erro de iniciante sim que é você faz o prefixo você tem acesso você cria o seu sufixo coloca o DOI no artigo publica o artigo mas não valida esse DOI se não valida esse DOI o conteúdo não está registrado e aí vai gerar também como falha no Resolution Reports mas nada também que você não possa corrigir o quanto antes no caso porque precisa registrar esse conteúdo disponível mas também não é nenhum bicho de sete cabeças a gente já ensinou aqui três formas possíveis de fazer isso pode passar Edilson então gente resumindo o relatório por que ele é bacana ele é bacana porque ele detecta erros ele vê o que está acontecendo com o seu conteúdo se ele está sendo registrado corretamente o importante esse relatório eu acredito que ele esteja sendo enviado para a pessoa que fez o acordo com o Crossref que solicitou o prefixo que assinou lá o termo de adesão enfim essa pessoa ela fornece um e-mail e eu acredito que seja para esse e-mail que ele é enviado no entanto todo mundo sabe que em revista científica muda editor-chefe ou diretor da instituição enfim esse e-mail pode estar indo para a pessoa errada né nesse caso a gente está pedindo para vocês escreverem para o suporte do Crossref solicitando que os seus relatórios sejam enviados para o e-mail correto ok aí eu peço que envie um e-mail completinho falando qual que é o username a senha enfim pode passar Edilson por fim gente está acabando essa segunda parte eu só queria mostrar esse slide que eu adoro esse slide eu acho que ele é acho ele muito divertido e eu acho que ele explica bem a importância dos metadados né vamos imaginar que essa zebrinha cheia de listrinha toda completinha são os metadados representam os metadados do Crossref né a gente que é membro a gente tende a achar que os metadados que o Crossref tem são perfeitos são completos só que não é o caso tá vai para o segundo slide Edilson por favor essa zebrinha um pouquinho mais desfalcada é de fato uma representação real dos metadados do Crossref e isso por quê? porque nós membros não estamos enviando o máximo que a gente poderia enviar tá os motivos são vários eu posso eu vou falar isso no slide no seguinte slide mas o que eu quero dizer é se essa zebrinha já está meio ruim das pernas né já está toda desfalcada e a zebrinha do Crossref eu quero mostrar para vocês que talvez a zebrinha do seu journal pode ir para o próximo slide Edilson seja pior ainda sabe talvez o seu o seu periódico ele esteja mais desfalcado do que você imaginava e a gente vai ver depois dessa pausa que a gente vai fazer agora e das perguntas e respostas o Edilson vai mostrar como a gente checar como está a zebrinha do nosso do nosso periódico a gente tem um programinha para isso um serviço para isso que mostra se a sua zebrinha está realmente muito desfalcada ou se ela já chegou num nível esse slide do unicórnio ele é muito legal porque ele foi criado a zebrinha fez tanto sucesso nas apresentações do Crossref que ele foi criado depois que é para mostrar vamos usar isso como nosso objetivo transformar a nossa zebrinha num unicórnio completinho e mágico e assim depende só da gente o que eu quero dizer é uma coisa existem motivos pelo quais os membros não mandam metadados pelo Crossref o Crossref levantou algumas opções do que poderiam ser isso tal como o membro não possui esse metadado para enviar talvez em artigos mais antigos a gente não tenha o work de work guide do autor talvez o autor já tenha até falecido então eu não tenho como enviar e isso vai deixar a minha zebrinha um pouquinho mais esfalcada mas isso foge do meu alcance não tenho o que fazer ou então o membro não reconhece o valor de enviar metadados ao Crossref isso eu acho que não é nenhum motivo porque assim você oferecer um metadado completo da sua revista para o Crossref é um carinho que você está fazendo para o seu próprio periódico é interessante é um ganha-ganha para todo mundo e para o seu pesquisador que escreveu o artigo que tudo que ele quer é ter um artigo acessado lido e citado e quando você está depositando um conteúdo rico um conteúdo completo é isso que você está fazendo você está dando riqueza para o seu artigo e fazendo com que ele fique mais discoverable que as pessoas consigam descobrir ele e citar e ler citar acaba sendo uma consequência obviamente ou então porque não sabe como fazer isso o que também não é mais um motivo porque a gente está aqui para ajudar eu e o Edilson a gente oferece suporte em português a ABEC também e temos a equipe do Crossref é fantástica e eles ajudam demais a gente vai falar deles mais para o final e é isso pessoal eu queria agradecer todo mundo pela atenção pela paciência eu falo um pouquinho rápido espero que todo mundo tenha entendido e Edilson você eu não obviamente eu não consegui acompanhar as perguntas e respostas você quer levantar o que foi perguntado enquanto eu apresentava sim quando você fez a apresentação do Metadata Manager gerou assim algumas perguntas as pessoas tem dúvida principalmente no Brasil com relação a a operação entre o OJS e o Metadata Manager então teve assim uma questão que foi perguntado que eu acho assim que as pessoas tem essa dúvida ah se eu fiz uma atualização no Metadata Manager o meu OJS revista em OJS que está publicado no OJS vai fazer uma atualização não não entendeu o Metadata Manager é um outro sistema que é do Crossref que é para vocês fazerem atualizações inserir metadados tradicionais igual a Bruna fez entendeu então não tem nenhuma relação com a publicação no OJS tá o Metadata Manager ele tem outras funções são correções updates como foi apresentado aqui pela Bruna deixa eu ver estão perguntando bastante se as questões e as respostas serão enviadas serão enviadas sim tá para todo mundo perguntaram também se está sendo gravado está sendo gravado você vai assistir esse vídeo depois novamente tá então tem assim as dúvidas relacionadas mais com essa sua apresentação elas foram respondidas via via o suporte do Crossref também tá o Isaac que está respondendo bastante tá e a Susan também mas assim o que eu queria deixar assim bem importante nessa questão que a Bruna apresentou agora para vocês terem uma ideia eu também sou editor executivo de uma revista na minha universidade tá o Metadata Manager ele foi lançado em 2018 desde 2018 2019 2020 faz 3 anos que nós estamos trabalhando com Metadata Manager para fazer o que? o enriquecimento dos metadados tá então isso é muito importante igual ela mostrou na zebrinha então olha isso aqui são os metadados que deveriam ser né mas o nosso pode estar assim muito ruim entendeu então e esses metadados enriquecidos com outras informações que eu vou estar apresentando servem para vocês estarem utilizando também outros serviços do CROSEP então existe essa necessidade de vocês estarem trabalhando com esses metadados nós indicamos né o Metadata Manager para aqueles para aquelas pessoas que já utilizam tá para uma nova revista com novo depósito assim a gente indica você está utilizando as metodologias tradicionais tá o WebDeposite de forma meu plugin do OJS tudo bem aqui no Brasil então vocês utilizam isso utilizem o Metadata Manager para artigos de revista tá ele não o Metadata Manager ele eu apresentei também no início ele está disponível somente para revistas tá artigos de revista tá ele não está disponível para livros isso aí tem um estudo né do CROSEP para livros dissertações mas de utilizar uma ferramenta para isso entendeu então assim terá sim muitas novidades no próximo ano tudo bem então nossa live ela está aqui está sendo tem algumas perguntas não sei se você quer responder alguma pergunta Bruna tá vendo as perguntas não respondidas é eu vou dar uma olhada nelas durante sua apresentação porque eu estou lendo ainda tem uma pergunta do professor Ricardo Souto você entendeu ela ele diz Edilson eu sou editor de uma revista e eu mesmo faço o envio dos metadados dos artigos para o CROSEP ok sei localizar todos os DOI pois eu mesmo os criei gostaria de saber como localizo o DOI da revista não de algum artigo não lembro de ter criado e essa informação está sendo solicitada para usar o Metadata Manager quando faço professor na verdade você caso você nunca criou o DOI da sua da edição do volume você pode criar a qualquer momento no Metadata Manager tá basta criar um DOI que não se repita no sufixo eu sugiro utilizar o volume e o número mesmo da edição e isso já vai criar ele cria na hora é bem tranquilo é bem rapidinho e você pode começar a separar os seus artigos por edição eu espero ter respondido a sua pergunta eu acho que foi isso que você perguntou tem algumas pessoas perguntando sobre certificado você tem essa informação Bruna? sim a gente combinou que quem precisar de certificado enviar um e-mail para o suporte ou para a Susan a gente vai disponibilizar o e-mail dela depois solicitando e a gente prepara esse certificado tá não será um certificado enviado automaticamente para todo mundo é só para quem solicitar e a palestra vai ser disponibilizada para todo mundo também tem bastante essa pergunta tem uma pergunta agora que chegou como ser membro do Crossref tá uma pergunta bem básica é assim você tem que se associar vir diretamente ao Crossref eu vi uma entidade entidade patrocinadora que no caso a gente nós temos a ABEC tá Associação Brasileira de Editores Científicos que ela essa pergunta ela surgiu mais de uma vez na Quest e perguntaram qual que é o benefício também gente o benefício de você usar um um patrocinador né que é a ABEC no caso existem outros mas a ABEC é a maior que temos no Brasil é é o fato de facilitar a sua vida na verdade vai ficar mais fácil pra você e vai ficar mais barato também uma coisa surgiu a necessidade de criar esse patrocínio da ABEC né da ABEC virar um patrocinador porque as instituições brasileiras principalmente as públicas tinham muita dificuldade de enviar remessa pra pagar os dois lá fora né e com a ABEC se você fizer o seu dói via ABEC você paga pra ABEC em reais né então já não tem essa essa burocracia toda de enviar uma remessa ao Crossref lá pra fora além do que gente todo membro do Crossref tem uma taxa anual tá que acho que é uns 275 dólares e vai enfim vai aumentando de acordo com o tamanho da enfim do publisher no caso não seja só uma revista e nesse caso a ABEC faz o pagamento dessa taxa anual e todo mundo que a ABEC representa toda instituição não precisa pagar então assim vale muito a pena financeiramente não tem nem o que discutir né e além do que a ABEC oferece o suporte em português pra quem não é não se sente muito à vontade em falar em inglês escrever em inglês e tem isso também o suporte em português é o outro benefício tem uma pergunta aqui que é muito recorrente que assim a inserção de doido periódico é feita pelo administrador do portal de periódicos da instituição nesse caso acesso ao metadada manager é o login institucional sim esse usuário e senha ele é da instituição tá então essa pessoa que está fazendo a sua alimentação está inserindo os doidos em português de periódico isso é muito comum tá essa centralização porque tem que ser centralizado tá tudo bem mas no futuro o CROSEP está tentando ver um estudo pra tentar ver se consegue disponibilizar isso pra assim porque o usuário e senha é o único tá aí existem estudos tudo bem e o CROSEP está em constante essa mudança pessoal só mais uma coisinha a gente falou isso no começo da reunião não sei se todo mundo estava aqui já eu queria pedir pra todo mundo não utilizar o chat pra fazer pergunta tá ou simplesmente pra dizer alguma coisa porque e utilizar a ferramenta questions and answers o Q&A ali embaixo porque com ela a gente consegue a gente consegue administrar o que foi respondido o que está pendente e depois também a gente consegue exportar essa informação tá no chat é muito comum que a gente que a pergunta acaba se perdendo né e vocês podem acabar ficando sem resposta então vou pedir pra vocês focarem no question and answers e aí a gente também não precisa ficar olhando o chat a gente olha só o question and answers pessoal nós vamos fazer um intervalo aí de 2 a 5 minutos tudo bem a gente toma água entendeu e daí nós voltaremos com duas partes assim que são importantíssimas que seria o que relatório de participação pra vocês saberem como vocês estão dentro do CROSEP a tua instituição tá e a segunda e daí terá uma pergunta depois terá uma outra parte que são sobre os serviços CROSEP que são serviços específicos que a maioria deles está sem custo tá então vocês tem que estar compreendendo pelo menos essa questão da dos serviços momento só intervalinho de 2 minutos e aí 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Fornece aos membros, patrocinadores também, usuários de metadados e a comunidade acadêmica do Crossef uma visão geral e clara e visual dos metadados do Crossef. Elas permitem que você veja os principais elementos dos metadados que nossos membros estão registrando e tornam seu conteúdo mais rico e fácil de encontrar. O principal objetivo dos relatórios de participação, que é o Participation Reports é avaliar e educar. Os relatórios permitem que os usuários vejam onde estão as lacunas nos metadados e o que nossos membros poderiam melhorar. Os membros podem entender melhor as suas duas práticas com relação aos seus metadados através da comparação com outros membros. Então o Participation Reports te dá essa opção e identificar as lacunas que têm que ser melhoradas. O Participation Reports tem em torno de quase dois anos do seu lançamento, que foi lançado no inverno de 2018. Estamos no inverno, né? Estão aqui, estamos no inverno. E ele está na versão beta, tá? E que gostamos de chamar de fase 1. E também esperando melhorar o Participation Reports, por isso que assim que os seus comentários, depois da utilização do Participation Reports, seriam sim muito importantes para estar melhorando a ferramenta, tá? E o que é o que é o Participation Reports? É um lugar onde você pode verificar quais metadados você está registrando no Corel F. Eles são abertos e gratuitos. Participation Reports, qualquer um pode acessar, você pode ser aberto, é um buscador simples, tá bom? Eles permitem também que você acompanhe os níveis de metadados ao longo do tempo. Isso é útil, se você estiver usando provedores de serviço, tá? Um terceiro. Ou se não for diretamente responsável por registrar os seus metadados. Então, acessando o Participation Reports, vocês podem fazer esse acompanhamento. E eles permitem também que os membros vejam o que os outros membros estão fazendo. Posso supor, ah, eu sou da instituição tal, eu sou da editora tal, e eu queria saber se a outra instituição, ela está alimentando também essa parte de metadados, eu queria essa informação. Então, o Participation Reports, ele te dá essa informação. E por quê? Porque, assim, eles surgiram principalmente porque ouvimos nossos membros em conferências, e-mails enviados à nossa equipe de suporte, ligações, reuniões, que nem sempre tem certeza dos metadados que estão sendo registrados conosco, tá? Quais que estão sendo registrados. E sempre assumimos que os novos membros sabem exatamente o que nos estão enviando, tudo bem? Por isso, decidimos tornar mais fácil para nós, membros, ver quais metadados estavam sendo registrados. Esses dados estão disponíveis há algum tempo, tá? Já estavam disponíveis por meio de nossa API REST, entendeu? Então, via API. Mas via API não é muito fácil de utilizar, tá? Então, foi, porque é voltado para máquinas. Então, foi feito o quê? Foi feito uma interface mais fácil de utilização. Outro motivo para os relatórios de participação, Participation Reports, foi que ficou mais fácil para os nossos membros o ver o que estava faltando para encher as lacunas, tá? De metadados. E atualizar essas metadadas. Então, falar, eu consigo ver, agora eu vou atrapalhar com isso, tá? Tudo bem? Como podemos esperar que alguém conserte algo se não tiver certeza do que está realmente faltando? Entendeu? Então, Participation Reports tem essa opção também. Por fim, os relatórios permitem que nossos membros acompanhem seu progresso e vejam se o que eles atualizaram está realmente refletido no Crossev. Isso nos leva de volta a nossa enquete principal, que seria qual a quantidade, quanto estão enriquecidos nossos metadados, como estão nossos metadados. Você pode pensar que está enviando muitos metadados ao Crossev, mas apenas o necessário, e os metadados opcionais e adicionais, como que estão. Um bom exemplo disso é que se o membro usar um fornecedor, um prestador de serviço, para seus repósitos no Crossev, às vezes há um pouco de desconexão. Por exemplo, um editor pode usar vários fornecedores ou prestadores de serviço. Eles podem enviar todos os seus metadados para um fornecedor, um. E, em seguida, envia alguns dos metadados, mas não todos, para um provedor de serviço que registra o conteúdo com o Crossev. Então, existe uma intermediação. Isso para quem utiliza um ou outra pessoa para fazer o registro. Em muitos casos, nem todos os metadados chegam ao Crossev. Por quê? Se com diferentes formatos e requisitos diferentes, por exemplo. Portanto, as conversas com o seu fornecedor são realmente importantes. Isso nos leva de volta à nossa enquete no início do live, como enriquecidos estão os seus metadados. Você pode pensar que está enviando muitos metadados ao Crossev, mas apenas uma parte dele pode estar finalizando no Crossev. É importante registrar o máximo de metadados possível, pois esses metadados tornam o seu conteúdo mais útil e mais detectável. Vamos agora ver como isso acontece. Registrar esse conteúdo não é apenas obter um identificador persistente, que seria o DOI para o seu trabalho. É sobre... A gente tem que pensar sobre onde os seus metadados vão depois que você registra no Crossev. e quantas outras organizações estão utilizando esses metadados para encontrar o seu conteúdo que você publica. Então, você vai para outras organizações. Então, os metadados são importantíssimos. Como os metadados do Crossev são padronizados, elegíveis por máquina, é muito útil para muitas organizações que tornam o seu conteúdo mais detectável. Aqui estão alguns exemplos, tá bom? Perfil de autor, treinamentos de métricas, membros colaborativos. Então, existe uma infinidade de locais onde os seus metadados estarão sendo enviados. Então, por isso está a importância deles. Nossos próprios desenvolvedores usaram os metadados do Crossev para criar duas ferramentas de busca, que é o search Crossev. Mas aí está sendo mostrado duas opções. O primeiro é um search, o segundo é um search somente de financiadores. Isso é muito importante. para abrir essa lista de referências, para fazer busca sobre o depósito dos DOIs. Essas ferramentas gratuitas, são tudo gratuitos, permitem que você insira qualquer informação sobre um item de conteúdo. O título, o autor, DOI, o nome da publicação, o ORCAD, o ISSN. E mostraremos tudo o que temos no nosso banco de dados. Tudo bem? Existe também uma interface de pesquisa de financiador, que é essa que eu estou mostrando aqui para vocês. Então, hoje, a interface de busca do Crossev está com 113 milhões de registros. A interface de pesquisa de financiadores tem 22.357 financiadores registrados no Crossev. E na interface de pesquisa de financiador é interessante, porque traremos de volta todas as publicações que podemos ver com que o financiador está associado nos metadados com a Crossev. Financiador seria o quê? Agência de financiamento, agência de fomento, quem patrocinou essa pesquisa que resultou na publicação de um artigo. Então, existe um buscador específico de financiadores, que em inglês chama-se funders. Esse é outro motivo pelo qual é importante fornecer essas informações. Se você estiver adicionando detalhes do financiador aos seus depósitos do Crossev, que seriam metadados adicionais, seu conteúdo será exibido nesses resultados de pesquisa. Já para responder aqui alguma questão que pode surgir. O OJS tem uma opção que dá para vocês estarem nos metadados do artigo. Existe um plugin chamado Crossev Funder Registry, que seria o quê? É um plugin que traz lá para a parte do OJS, para quem faz depósito em OJS, a opção de vocês já buscarem diretamente no search de funders do Crossev. E já vai esse nome padronizado e depois tem um outro item que é a outra opção onde vocês vão colocar o grant number, que é o número da bolsa, o número do subsídio. Tudo bem? Então, esse aí é um dos desenvolvimentos que o Crossev participa, que faz junto ao OJS. E temos, isso aqui no caso, vem um exemplo, simples, de um nome de um financiador. No caso aqui está a Associação Médica Brasileira, foi feita uma pesquisa sobre esse financiador, que é uma associação. E esses são os registros que podemos ver. Por isso que é importante adicionar essas partes nos metadados. Caso contrário, esses artigos não aparecerão nesses resultados de pesquisa. Vou dar um exemplo aqui. A Associação Médica Brasileira, junto com Science and Technology Facilities Council, Research Funding, tem que ver? Então, são pesquisas em conjunto. E depois, se não, esse aqui no caso está junto com a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio Grande do Sul, é a Velcome Trust, também que é outra agência de financiamento do Reino Unido. Então, na verdade, existem todas essas opções. Então, esses metadados de financiadores são importantes não somente para os financiadores recuperarem, mas também para vocês mostrarem que essa informação está disponível no Crossef. E para vocês terem uma ideia, o Crossef tem, em média, mais de 600 milhões de consultas de metadados por mês, de busca de metadados, em todas as interfaces, tanto humanas como máquinas. e isso está aumentando a cada ano. Isso representa aquilo que é indivíduos e organizações que estão tentando descobrir e fornecer o conteúdo e fornecer serviços para a comunidade de pesquisa. Então, as pessoas estão buscando essas informações nos metadados do Crossef. Os metadados devem ser o quê? Que os nossos metadados sejam precisos, tá? Isso já foi falado, porque devem estar corretas, com o nome de autores, sem erros ortográficos, as URLs devem estar de licença, as URLs para acessar o texto completo, devem estar todas funcionando, tá? Devem estar sempre completas, então não precisamos de metadados, assim, com registros ORCID, com todas as informações possíveis e sempre atualizados. Então, a Bruna, ela apresentou, né, a questão ali do Metadata Manager, que é uma ferramenta somente para fazer atualizações, ok? E o interessante também, que, deixa eu voltar aqui, que também existem as opções de licenças também, que vocês podem estar depositando nesse metadado mais completo, que seriam as licenças para a disponibilização desse conteúdo, etc. que ele tem, ele pode ser disponibilizado o texto, mas não pode ser disponibilizado um vídeo que está adicionado ou uma foto que está, uma imagem que está adicionada junto com aquilo lá, entendeu? Então, isso aí é um exemplo, tá? Então, um exemplo, assim, que mesmo dentro de um documento podem ter licenças diferentes daquele conteúdo que está dentro daquele documento. Então, por isso dá a importância de nós depositarmos também os metadados das licenças. Essa é a página, essa é a carinha do Participation Reports, tá? Tudo bem? Na verdade, ele está nesse endereço aqui, tá? closef.org, members, prep, PRP, se vocês quiserem pesquisar também. E daí, o interessante, assim, que vocês podem estar fazendo a busca, a busca não é por revista, tá? A busca é por membro, membro do Closef, pela instituição, o nome dela, tá? Então, aqui, ó, find a member, você faz a busca pelo mesmo, tá? e a sua organização, e daí ele já vai responder com os resultados sobre aquela instituição. Como, por exemplo, foi feita uma busca aqui pela Universidade Federal de São Paulo, a Unifesp, tá? Então, assim, nós temos, assim, algumas informações, para vocês terem uma ideia. Eles registram, tem 1.231 registros, tá? Atuais, aqui, depositados, de conteúdo. Desse registro, 98% já está com mineração de texto, tudo bem, já está disponibilizado as OELs para mineração de texto. 98% dos similares check, que é o sistema de identificação de plágio, já estão depositados, 89% dos resumos, 61% dos itens de conteúdo, tudo bem, que são licenças, tá vendo? E 6% de orgs. Isso aqui, eu quero falar para vocês, assim, que cada instituição, cada membro, ele tem um resultado completamente diferente do outro, porque ele reflete, simplesmente, o Participant Reports, ele reflete aquilo que o membro, como estão os seus metadados. E servem para quê? Para vocês fazerem, é, fazer um planejamento. Mas eu vou trabalhar isso com vocês logo. Daqui a pouco, nós vamos trabalhar com algumas informações aqui dentro do Metadata Manager. hoje. Bom, agora nós vamos analisando, assim, um editor, tá? É o Willen, tá? Tem 602.158, um exemplo do exterior, mas mesmo assim, mesmo sendo uma editora grande, vocês podem ver que eles existem lacunas de metadados, tá? Então, isso é muito comum, tá bom? E essa é uma editora que ela fornece bons metadados para o Cosep, as maiores editoras do mundo, tá? E existem dois finalizadores diferentes de metadados, só para vocês terem uma ideia sobre referências, tá? Referências e referências abertas, são duas coisas completamente diferentes. O primeiro, referências, é a porcentagem de itens de conteúdo que inclui a lista de referências do artigo, da publicação junto aos metadados, tá? As referências fornecem aos pesquisadores ou dos usuários de metadados uma maneira adicional de encontrar o seu conteúdo, também. Eles também permitem que você use o nosso serviço que eu vou falar mais pra frente chamado Site Tide Bike, é citado por, é pra vocês verem quem está citando os seus artigos, tá? Então, toda essa nossa live, ela tem uma complementação no final com os serviços, tudo bem? Significa que você pode exibir publicações que citam o seu trabalho. Existem várias opções de depositar as referências junto ao Crossref, tá? Nós vamos estar falando isso depois de uma outra parte. aqui tem a porcentagem de Orchids, aí, no caso. Ah, interessante, deixa eu falar aqui, essa parte aqui de referências abertas, tá? Isso é muito importante, porque assim, a partir de 2018, os novos membros que ingressaram no Crossref, eles já são padronizados, vocês vão acessar e vocês vão ver que vocês têm, assim, referências abertas, depositadas em grande quantidade ou 100%. Isso para os membros a partir, novos membros a partir de 2018. Então, já tem aqui as referências depositadas como Open References, ok? Mas não necessariamente quer dizer que são as referências, tá? São as referências que, são, são, são locais diferentes, tá bom? São locais diferentes que servem para situações diferentes. Open References vai fazer um projeto internacional grande de estar disponibilizando as referências em acesso aberto, isso aí a gente vai, vai todo, faz parte do processo de ciência aberta, tá? Tudo bem? Então, para quem não tem que é uma porcentagem grande de Open References aqui no Participation Reports, é somente entrar em contato, tá? Com o Crossref, tudo bem? Através do e-mail members, arroba crossref.org, e solicitar que vocês querem deixar as tuas referências abertas, entendeu? Que daí, no caso, o próprio Crossref, ele já vai disponibilizar essa informação, tudo bem? É porque em 2018 que teve essa mudança, e daí, quem não tem referências abertas, no seu Participation Reports em grande quantidade, tem que solicitar. É só solicitar, daí já é habilitado. Mas isso não quer dizer que está depositada as referências. Depois de referências, eu vou falar para você depois, tá? Isso aqui é a questão dos Orchids, tá? O próximo elemento que veremos é a porcentagem de conteúdo com identificadores Orchids. Então, quando vocês fazem um depósito do DOI, né? Então, se você utilizou a JS, existe um campo lá no JS para você inserir o número do Orchid, tá? Se vocês não têm, daí, dessa história, acessar o Metatata Manager e fazer essa atualização. Tudo bem? mas eu vou explicar isso para vocês, a Bruna já apresentou, tá? O Metatata Manager eu vou explicar para vocês que tudo que vocês estão vendo aqui no Participation Reports, vocês podem fazer depois trabalhando no Metatata Manager, tá? E os governos, organizações, financiadores, instituições de pesquisa, eles usam também o Orchid, tá? O Orchid é muito importante, tá? Porque eles buscam pelo Orchid, porque é uma forma de eles estarem validando, não só o governo brasileiro, mas também no exterior, você tem uma publicação no exterior, o governo brasileiro também, a própria Capes, né? Os órgãos de financiamento brasileiros estão indicando que as pessoas têm que colocar o Orchid, tem que ter Orchid abertos, tá? Não adianta você ter um Orchid e um Orchid também não ser aberto, tá? Ter o Orchid aberto e que eles tenham que ser incorporados, porque facilita na hora da recuperação da produção científica, tá? Então, o Orchid, ele é importantíssimo, é um ID de autor, tudo bem? Mas não vou entrar na discussão de Orchid porque nosso, não é o nosso foco aqui no momento, tá? Essa é a outra parte relacionada com as informações, tá? Algumas informações, o primeiro é a porcentagem de depósito com identificadores de financiadores, dos financiadores da pesquisa, das agências de fomento, tudo bem de financiamento. Os editores podem solicitar informações de financiadores aos autores, quando enviar seus artigos. Então, os autores enviam ou normalmente eles colocam lá no final do artigo, olha, esse artigo tem ou uma informação adicional, ó, foi financiado, um recurso, uma agência de financiamento, tal, 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 tal. e daí o segundo é a porcentagem de depósito, inclusive com o número da UART, que seria o quê? Que seria o número do subsídio daquele financiamento, tá? Então, além dessa informação do financiador, também tem o número do subsídio, vocês podem preencher. preencher. E ambos são importantes, principalmente para as agências de financiamento, tá? Então, o que acontece? As agências de financiamento, elas precisam ver o que está sendo publicado com os seus recursos. Então, uma forma de estar ampliando isso é vocês fornecendo essa informação dentro dos seus metadados mais enriquecidos, tá? Então, na verdade, vai enriquecer a sua revista, tá? Na recuperação da informação e também vai estar ajudando as agências de financiamento. Isso aqui é outra parte que vai falar sobre, ah tá, tem uma parte aqui no anterior, desculpe, que é assim, a parte, a porcentagem de crossmark que estão, que esse editor tem, que está utilizando, tá? Ele está em 41%, quer dizer que ele tem 41% de crossmark já atribuído, que é um elemento, que é um serviço do CrossF, que depois nós vamos estar apresentando para vocês, tá? Como um dos serviços e como que vocês podem estar começando a implementá-los. essa outra informação, essa outra informação, é informação sobre mineração de texto, licenças e os similares de cheque. A primeira porcentagem quer dizer o quê? 99% das URLs estão disponíveis para serem varridas, o texto ser varrido, mineradores de texto, tudo bem? 99% das URLs têm licenças. Então, esse editor Willey, ele tem, eles colocam licença, quais os tipos de licença dessa publicação de tudo, tá? No Brasil, nós temos um padrão de licença das nossas publicações em acesso aberto, que seriam as licenças Creative Commons, tá? Mas daí, existe essa opção de vocês colocarem dentro do Metadata Manager. E essa porcentagem, 99% de similares de cheque, quer dizer o quê? O similares de cheque é o sistema de identificação de plágio do CrossApp, que é utilizado junto com a ferramenta Identicate. Então, e se você utiliza já o OJS, o OJS, ele deposita já esses similares de cheque, essas URLs, tá? O OJS, a partir da versão 2.4.8, tá? pra cá, e mais recentes elas estão. Então, também é importante vocês atualizarem o OJS, porque eles estão depositando, assim, um pouquinho mais de metadados. E esse editor, tá vendo, cada editor tem uma situação, ele não deposita resumos, tá? Mas isso aí faz parte do processo de trabalho desse editor. editor. Os editor também podem, qualquer um desses temas aqui, vocês podem também estar fazendo depósitos via arquivo CSV. A turma falou, eu tô falando de novo, ah, eu não tenho, eu queria depositar somente os meus URLs de similares de cheque, porque sem eles eu não consigo utilizar o sistema de identificação de plágio do CrossApp. Então, vocês podem fazer esse depósito desses metadados através de arquivo CSV. Arquivo CSV é planilha, pra quem não sabe. Aqui também nós temos outras informações adicionais disponíveis, tá? Que a partir do momento que você está acessando o Participation Reports, tá? Vocês podem acessar aí já, também, olhar o tempo, isso aqui, isso aqui é muito importante, tá? A partir do momento que vocês acessam o Participation Report, vocês começam a ver vocês dentro do CrossApp, como estão os seus metadados. Então, cada elemento possui um botão mais informações, tá? Que quando clicar, exibirá uma explicação de cada indicador com links para mais informações, incluindo porque esses metadados são importantes e como podem ser aprimorados. Você também pode ver o relatório de participação, tá? O Participation Reports por tipo de conteúdo. Nesse caso, esse editor tem capítulo de livros, livros, conferências, papers, artigos de revistas, pré-prints. Então, eles publicam uma grande quantidade, tá? Então, de tipos de conteúdo. Outra forma também seria assim, dentro de artigos de revista, você pode também fazer uma busca pelo nome da revista. Vamos supor que você seja uma instituição com 50, 10, 20 ou 30 revistas hospedadas aqui dentro do... depositadas no CrossApp, ok? Então, vocês podem fazer a busca aqui pelo título da revista específico, tá? Vamos supor que você acessou ali a universidade e tal. Agora, eu quero ver como está a minha revista. Então, dentro da universidade e tal, você faz um busco, uma busca por journal, tá? E também você digita o nome da revista, que daí ele vai te mostrar a sua participação revista por revista. Tudo bem? E também tem a questão assim, tem alguns filtros de tempo, tá? No lado direito do relatório do Participation Reports, vocês vão ver assim, conteúdo, current content, que seria o quê? Seriam os conteúdos atuais, que seriam assim, os últimos dois anos, que é a configuração padrão, tá? É um default, que é o Participation Reports. E depois tem o Backfile, tá? Que seriam os arquivos com mais de dois anos para trás. Ou All Time, que seria assim, todo o tempo que vocês têm metadase depositada. quando vocês fazem a pesquisa, normalmente os editores já vêm com o resultado do conteúdo atual, tá? Que seriam os dois últimos anos. Então, existe essas opções aqui do tempo. Muitas vezes vocês falam, mas eu imagino isso, mas não, quero ver todo o tempo, quero um arquivo mais anterior. Então, existe essa opção no Participation Reports. E quais os benefícios de você estar compartilhando metadados? Traz benefícios para o seu conteúdo. É importante lembrar que atribuir dois e editar esses metadados não teram um modelo de acesso ao seu conteúdo, tá? Somente os metadados são compartilhados, não o texto completo. Mas existem também usando serviços de busca. Então, existe uma infinidade de benefícios de você estar compartilhando os seus metadados. Tá, vamos às questões. Obrigado pela apresentação do Participation Reports. Então, vocês podem estar fazendo questões. Se você tem, Bruno, alguma questão aí que está... Edilson, apareceu algumas questões. Eu vou levantar aqui. Primeiro de tudo, todo mundo ficou curioso para descobrir como que entra no Participation Reports e pesquisar a própria revista. No entanto, não é todo mundo que acha muito fácil a revista. Então, as pessoas tendem a colocar o nome da instituição ou o nome da revista, mas o que eu posso dizer por experiência é que vocês vão encontrar a revista de vocês da forma que vocês realizaram. Quando vocês solicitaram o prefixo para a revista de vocês, vocês assinaram um termo e nesse termo vocês colocaram lá o Represented Member, o nome, né? Se você colocou o nome da sua revista em Represented Member, você tem que pesquisar no Participation Reports o nome da sua revista. Se você colocou o nome da instituição, vai estar no Participation Reports, todas estão, mas vai estar do jeito que você fez a solicitação, tá? Quando você pediu o seu prefixo. Essa era uma pergunta, acho que da... Deixa eu ver. Maria Bonadio, se eu não tenho... As pessoas têm essa dúvida mesmo. Então, quando vocês buscam, buscam pela instituição. Se vocês fizeram como pela instituição. Depois, dentro da instituição, vocês buscam pelo título da revista. Então, não é uma pesquisa do título da revista. Outra pergunta legal que teve foi da professora Melissa. Ela disse que ela faz o envio pelo OJS, normalmente, mas que checando o Participation Reports, ela viu que nenhuma referência estava sendo depositada, né? O Participation Reports, gente, ele surgiu justamente para isso, para dar esse choque na gente de perceber... Lembra do slide da Zebrinha? De quão pobre está a nossa Zebrinha, né? Às vezes, você dá de tudo com a sua revista, né? Editora, ela toda bonitinha, mas não sabe como está indo, até porque é uma coisa que a gente não vê, né? O metadado é uma coisa que a gente não vê. É em máquina, né? Então, a gente acha que está tudo certo e não está. Então, o Participation Reports, ele veio para mostrar para a gente, visualmente mesmo, como está a saúde. Tem até uma brincadeira, né? Vamos medir a saúde da sua revista para ver se a sua revista está bem de saúde ou se ela está doente. Então, assim, é muito comum que as pessoas antigamente não... Antigamente, né? Não colocassem depósito de referências, né? Embora seja super bom, até perguntaram por que eu devo fazer isso, né? Se você quiser aumentar a chance do seu artigo ser acessado, você deve liberar as suas referências, tá? Apenas serviços de acesso fechado não liberam o Open References, né? Essa foi uma outra pergunta que a Rachel já respondeu aqui no chat. E é isso. Para a professora Melissa, é super comum que você esteja pobre em alguns campos, seja em Abstract ou qualquer outro, mas nada impede que você faça o ajuste disso a partir de hoje, né? O Metadata Manager está aí para isso e é bem tranquilo, é bem fácil. Aproveitando essa questão, Bruna, eu queria responder assim. O que acontece? Nós nunca no Brasil, com exceção de algumas pessoas, algumas instituições, assim, que a gente já está trabalhando, depositamos referências. Não são depositadas referências, tá? Então, vocês, na hora que acessarem o Participation Reports, vocês vão ver que, como eu falei, o Open References é uma opção que você deixa, deixa aberto. Tudo bem, o processo aberto é uma coisa assim, tem que ficar aberto mesmo, tá? Para ser recuperado. Mas as referências, aquela porcentagem, igual a professora Melissa falou que não tem esse depósito de referência, não tem, por quê? Porque nós não depositamos referências, entendeu? Isso vai, eu vou estar apresentando depois, junto com o outro serviço, tá? Mais pra frente, que eu vou estar explicando como que faz esses depósitos de referência. Então, tudo assim, nessa live, ele é uma continuidade. Então, essas questões, assim, no Brasil, nós não depositamos referência. Para vocês terem uma ideia, eu sou editor executivo de uma revista, tá? Com 34 anos de existência, 34 volumes, faz três anos que eu estou depositando referência, pra vocês terem uma ideia. Entendeu? Então, assim, o depósito de referências, ele foi, assim, feito por etapas, tá? Primeiro, não existia nenhuma ferramenta, aí depois foi criado, depois eu vou explicar pra vocês, existe um plugin no OJS que ele faz esse depósito de referência pra vocês. Tudo bem? Pode falar. Eu vou focar aqui nas perguntas que estão chegando, chegando com o pessoal do Crossref, avisando gente, tem gente com a mão levantada, a gente não vai usar esse recurso, tá? No webinar de hoje, não sei se foi sem querer, tudo bem se foi também, mas eu vou abaixar a mão de vocês. E, por favor, utilizem o Question and Answers que a gente está respondendo todo mundo ali, porque a gente está acabando e também o nosso tempo está correndo, então eu vou focar nas perguntas e diminuir o tempo de aqui de respostas faladas pra que a gente consiga seguir com o webinar e que a gente consiga responder todo mundo, tá bom? Tá, essa próxima parte agora seria a apresentação dos serviços Crossref. Isso aqui é uma complementação, gente, é tudo assim que vocês têm dúvida sobre o serviço, então serão apresentações rápidas, mas falando de todos os serviços, ok? São quatro coisas que eu vou estar trabalhando aqui. O referência linking explica tudo. O site aí vai, referência linking quer dizer o quê? O depósito das referências, de como que elas vão estar relacionando dentro do Crossref, dentro do ecossistema de publicação. Siteite by, que seria quem vai estar citando a sua, os seus artigos, o similar check, o sistema de edificação de plágio e o crossmark, que seria a opção de um botão de atualização e de update e de qualidade da sua publicação. O que é o referência link? Os links de referência permitem que os pesquisadores sigam um link na sua lista de referência, tá? Isso é muito comum para outros documentos de texto e ajuda a fazer as conexões e descobrir novas coisas. Então, tudo que a gente acessa, a gente precisa de ter um link lá na lista de referências, tá? Geralmente, inclui uma lista de referência dos trabalhos anteriores que serviram de fonte. São referências, só que são referências com links, tá? Então, é isso que nós temos que fazer junto ao Crossef. O que o referência link que é esse serviço do Crossef, ele faz? É uma solução que permite que os leitores sigam o link DOI, tá? Então, tem o Publisher A, daí ele vai seguir o Publisher, as referências vão mandar para outros Publisher A, B e C, que daí vão mandar para outros. Então, tem que ter link nas listas de referências, tá? E não somente no conteúdo em texto completo, mas também dentro da plataforma de publicação, tá? E também dentro do depósito, porque isso aí o quê? Ele aprimora as comunicações acadêmicas na web, para que o DOI não quebre com o tempo, entendeu? Então, o que acontece? Isso aí, o referência link, ele está mostrando a importância desse depósito. E nós chamamos de vinculação de referência, que é, no caso, vou explicar para vocês, esse aqui que é o ponto-chave. os membros são obrigados a depositar as suas referências, tá? Não é uma opção, tá bom? É uma obrigação. Se você é um membro e você não depositou todas as referências, então vocês vão ter que achar uma maneira de fazer esse depósito de referência, tá? Em contrato, tá? Onde existem os DOI disponíveis, tá bom? Você pode ver esse exemplo do PeerJ, PeerJ é uma revista internacional, tá? Que você pode acessar que eles deixaram o quê? Os links da referência para vocês terem uma ideia, eles deixaram no título, mas não é o nosso caso, tudo bem? Depende muito, porque no Brasil a gente utiliza a BNT como norma padrão, que daí ela fala que tem que ser o DOI, tem que ser no final da referência, então, gente, isso aí depois vocês vão ter que encontrar a solução, mas o CrossF, ele te dá essas ferramentas, tá? Os editores acostumavam antes a trocar as referências através de acordos individuais, vamos dar um exemplo, o Cielo junto com a editora Eusebier trocavam as referências através de acordos individuais, entendeu? Então, mas isso é, e o CrossF, ele buscou uma solução para deixar isso mais centralizado, que no caso é o referência. E como adicionar DOI do CrossF com as referências? Aqui está a pergunta, tá? Então, existem várias maneiras, tá? De adicionar DOIs, referência, incluindo fazer uma busca, tá? Um equilíbrio de busca para artigos, que é muito lento, tá? Consultando via API, diretamente no XML, é eficiente, mas requer muita habilidade, então, não são todos que tem. E também nós temos as nossas próprias ferramentas para identificar referências, através do, do, do site de pesquisa do CrossF, que também tem essa possibilidade de vocês encontrarem os DOIs das referências, tá? Além de vocês terem que depositar as referências, vocês têm que depositar as referências com DOI nas referências, tá? Então, são duas coisas completamente. Vocês podem utilizar o Metadata Manager, que no caso é o que eu estou utilizando agora como editor, tá? Eu faço uma atualização não só de referências, mas eu faço uma atualização de todos os metadados possíveis. Ou também uma ferramenta de terceiros. O JS 3.1.2, juntamente com o CrossF, ele tem, ele tem parceria com o PKP para desenvolvimento de plugins, tá? Então, foi disponibilizado para essa versão um plugin chamado Referência Link, o CrossF Referência Link, que ele vai fazer o quê? Ele vai fazer o depósito dessas referências para vocês de forma automática, tá? Então, a partir do momento que vocês carregam nos metadados as referências do teu artigo no JS 3.1.2, tem lá lista de referências, escolhem a lista de referências. Se o plugin estiver ativado, vocês vão pedir, ele vai ter um botão lá para extrair para o CrossF. Daí vai ser enviado para o CrossF e depositado essas referências, tá? Só que elas não serão depositadas assim em grande quantidade. Vocês vão ter que fazer isso artigo por artigo. tudo bem? Mas a gente, como boas práticas, eu estou usando o Metadata Manager, mas esse plugin, gente, ele foi lançado há pouco tempo, tem seis meses que existe esse plugin. Inclusive, no nosso site da comunidade CrossF tem uma resposta lá que eu deixei em português, que daí eu explico como utilizar esse plugin no JS. Tá, isso aqui é uma ferramenta de busca do CrossF, que é o Search, tá? Ele também, dentro do Search, o Homem de Booster de Coreia com a Barra, Reference. Existe uma opção de vocês colarem a lista de referência de vocês, uma por linha, tudo bem? E fazer uma busca. Que daí ele vai recuperar o quê? Ele vai recuperar uma lista de referências, tá? As suas referências e com o DOI, entendeu? Daí, esse DOI aqui já tá no padrão HTTPS, DOI.org e tal, daí vocês pegam essa lista, tá vendo? Alguns tem, outros não tem. DOI, porque não são DOIs que estão, a revista não tem DOI ou o DOI não está depositado, tá? Então, e o sistema, ele vai fazer uma atualização, ele vai mostrar, então, assim, existir essa dificuldade, ah, como que eu vou encontrar a lista de referência dos artigos, a minha lista de referência dos meus artigos, como que eu vou encontrar o DOI deles? É através dessa ferramenta que é a ferramenta de busca searchcommerce.org barra reference, ok? Isso não é muito novo, mas, assim, anteriormente, tinha uma ferramenta chamada symptom test query, que vocês colavam também a lista de referências e ele já fazia, vocês podem também fazer o depósito por lá. Além de ele te dar essa listagem, vocês tinham opção lá. Você quer depositar essa referência e associar ao DOI? Sim, sim, você põe o DOI tal, entrar com o usuário e sim, pronto, já estava depositada a referência, tá? Mas dá um pouquinho de trabalho. Outro serviço, tá? Que, que é muito, assim, um bom próximo passo, tá? Depois que, esse serviço site typebuy, que é citado por quem está citando o teu artigo. Ele é disponibilizado somente pra quem já fez o depósito das suas referências, tá? referências abertas, referências acima de 90%, tudo bem? Na verdade, o site typebuy, o que é que ele é? É um link reverso da referência, que permite que os membros mostrem aos autores, leitores, que outro conteúdo do Crossef o está citando. Então, o site typebuy, ele vai fazer o quê? Nesse caso aqui, nós estamos com uma revista, tá? Ele está mostrando o quê? Existem muitos serviços de banco de dados de indexação de citações, tá? Mas, no caso, o site typebuy, ele é diferente, porque ele trabalha com o quê? Com o seu próprio conteúdo que está no seu site, tá? Ele recupera isso pra você e vocês publicam a sua revista da maneira que vocês quiserem quem está citando vocês. E ele também tem, assim, alguns índices um pouco diferentes, porque ele também conta apenas as citações que podemos ver dentro do Crossef, tá? Então, assim, ele não é um índice de citação de referências, não. Ele é pra mostrar quem está citando, tá? Então, é uma ferramenta do site typebuy, ele vem a mostrar quem está citando. Então, a função dele não é pontuações de citação, tá? Porque elas procuram um conjunto de dados diferentes, tudo bem? Então, nesse exemplo, temos aqui, ó, 15 citações, tá? Dessa, desse artigo, no caso, bem específico, e daí temos aqui a lista de citações, que no caso, isso aqui vem tudo do site typebuy, vem pontinho, tá? Isso aqui, pra vocês publicarem no site de vocês. Uma coisa bem, é, bem importante, que eu vou falar com vocês, como participar, porque é todo mundo preocupado, tá? mas eu quero usar isso aí, isso é muito importante pra minha revista, tá? Depois de estar a lista de referência no Closet, primeiro você tem que fazer o quê? Depois de fazer isso, você estará qualificado para participar do site typebuy. É vocês enviarem um e-mail para member arroba.closet.org para se inscrever no site typebuy, mas primeiro vocês têm que depositar as listas de referência de suas revistas. O site typebuy é um serviço que ele necessita que vocês façam esse vínculo das suas listas de referência com o seu artigo para depois ter no site typebuy. E depois você pode entrar na sua ferramenta de busca, tá? De gerenciamento, que é a doi.closet.org, que é a ferramenta que a gente utiliza para gerenciamento e administração dos nossos depósitos. Daí ele vai ter uma opção aqui, ele vai ter uma aba site typebuy link. E o que vocês vão fazer? Para usuários comuns, simplesmente vocês vão entrar com o doi aqui, tá? O número doi, e clipe em submit, e ele vai te mostrar quais são as referências que estão citando, quais outros dois que estão citando esse doi. Entendeu? Então, na verdade, depois ele vai carregar isso, e depois vocês podem carregar isso na página de vocês. Para quem é usuário de XML, eles podem estar fazendo através de upload de arquivos, tá? Um sistema de depósito que nós retornaremos uma lista de citações correspondentes. Para quem não é, tem que ser feita essa pesquisa aqui. Na época de apresentação dessa, composição dessa apresentação, tinha em torno de 993 milhões de links site type by. Eu tenho certeza que já passou de um bilhão, tá? O CrossF tem um bilhão de links de citações de outras revistas que estão citando entre si. Então, é um serviço que está aí, ele não tem custo, tudo bem, mas ele exige uma implementação. Isso é importante, eu vou falar para vocês agora que, então assim, o PKP junto com o CrossF está desenvolvendo um plugin para a utilização do site type by, na versão agora mais atuais. Na verdade, esse plugin, ele existia com as versões bem antigas, tá? Mas ele está sendo desenvolvido e testado, vamos ver se esse ano sai, se não sai esse ano, próximo ano, que daí ele vai vocês que são usuários do OJS estarão ativando esse plugin, daí ele já vai mostrar para vocês quem está citando as suas publicações. Mas independente disso, vocês também podem estar carregando, fazer a busca no site type by, daí ele vai estar respondendo, você também pode disponibilizar isso na página de vocês. Similarity Check, outro de nossos serviços, é um serviço muito procurado, tá? Ele é um serviço muito importante e ele serve para fazer o quê? Para verificar a originalidade editorial. E ele é muito útil. Isso aí é originalidade editorial, vem assim com as boas práticas de publicação, né? Isso aí nós temos que ter. Mas o Similarity Check, ele vem a ser o quê? É um serviço que ajuda os editores a evitar plágio, tudo bem? Para fazer isso, nossos membros têm acesso a poderosa ferramenta de comparação de texto do Tornetim, chamado Authenticate, tá? Então, é assim, existe o Tornetim, tem uma ferramenta de busca chamada Authenticate, então elas vão ter acesso para que possam comparar seus próprios manuscritos com o maior banco de dados de comparação de texto acadêmico do mundo. O Tornetim é o maior, tudo bem? Embora existem várias ferramentas de triagem de plágio disponíveis, o uso do Authenticate como membro do Similarity Check é exclusivo. Porque cria um relacionamento entre os proprietários do conteúdo e o Tornetim. Os membros do Similarity Check têm uma taxa reduzida pelo uso do Authenticate, porque contribui com o seu próprio conteúdo publicado no banco de dados de literatura em texto completo do Tornetim. Então, assim, o Similarity Check foi feito para que as revistas acessem um sistema de identificação de plágio da ferramenta Authenticate, que é a maior ferramenta do mundo de identificação de plágio, maior banca de dados do mundo e com um custo, esse é um serviço que tem custo, tá? Mas depois eu vou explicar para vocês, mas é um custo assim muito baixo, porque na verdade vocês estão fazendo, vocês estão contribuindo para o CrossF, está contribuindo, vocês contribuem para a ferramenta, tá? E de retorno tem esse convênio que te dá um desconto para vocês utilizarem o Authenticate. Tudo bem? O que é o Authenticate? Aí tudo muda, mas o SimilarCheck leva para a página do Authenticate. O Authenticate é a ferramenta que é utilizado pelo SimilarCheck. O SimilarCheck é somente o nome, tá? É uma ferramenta de software de propriedade da empresa Pernitin, e usa a ferramenta Authenticate para os membros do CrossF. É para a triagem de manuscritos baseadas em texto, tá? Para vocês terem uma ideia, existe mais de um bilhão de páginas web, 57 milhões de itens, e também tem mais de 105 milhões de itens de outros parceiros de conteúdo com a Pearson, Surgey, Jeps, e você pode também utilizar o navegador via API. O interessante também, falar para vocês, que existe também para o JS, que é a grande utilização do Brasil, um plugin para vocês utilizarem o SimilarCheck, só que daí ele vai fazer a checagem de todos os artigos que são submetidos, tá? E como que o serviço funciona? Para usar esse serviço, os usuários enviam um documento para o Authenticate, tá? Vocês carregam esse documento, pode ser em PDF, texto, tá? E depois é gerado um relatório de similaridade que é produzido, mostra a porcentagem entre o manuscrito enviado e o conteúdo existente no banco de dados. Os usuários, então, comparam os documentos originais ao banco de dados lado a lado, tudo bem? O editor pode, então, decidir se a similaridade, similaridade, né, que seria o conteúdo idêntico, se é legítima ou se é necessária uma investigação adicional, tá? Quando os membros do Cosmef registram o nosso conteúdo, eles fornecem um link para o texto completo, como eu falei para vocês, o SmartCheck URS, daí isso aí vai se tornando uma parte do depósito de dados, metadados de você. Aqui está um exemplo de um relatório de similaridade, tá? Então, similaridade, gente, similaridade é similar, então, isso similar não quer dizer que é uma plágio, tudo bem? Então, depende muito de cada área, de cada revista e do editor. A ferramenta, ela simplesmente, ela compara textos e te mostra outros textos que estão possíveis, similares a essa. Então, depende do, é, da verificação do editor. do editor, porque a porcentagem de similaridade pode ser enganosa se não for interpretada adequadamente, tudo bem? Alguns textos podem ser semelhantes como referências citadas corretamente, descrição científicas, descrição científica é texto padrão, tá? Por exemplo, materiais e métodos usados por um experimento ou uma pesquisa, sempre vai ser um conteúdo muito parecido. Então, isso não necessariamente quer dizer que é plástico, que é similaridade, então, depende, é uma similaridade, mas é ou não é plástico, entendeu? É ou não é uma conduta? Os usuários podem excluir determinadas seções de textos ou fontes e definir um limite de porcentagem, tá? Então, assim, depende muito de cada usuário e como vocês vão aprendendo, vocês vão utilizando o seminário de cheque e vão aprendendo com ele o que está sendo respondido em sua revista. E como vocês podem participar do seminário de cheque? Primeiramente, vocês vão ter que acessar a página do seminário de cheque, tudo bem? Existe lá uma opção, daí vocês digitam o nome do seu member name, tá? A universidade, não a revista, tá? É o como que foi, igual a Bruna falou, como que foi registrado junto ao Croset, que ele vai te mostrar um resultado, existe essa página aqui que vai te mostrar a porcentagem de URL de seminários de cheque que foram depositados. Se tiver acima de 90%, opa, isso aí é muito bom, então você pode usar o seminário de cheque. Daí vocês pedem, solicitam aqui para aplicar aqui, para vocês acessar, né? E daí vocês vão fazer a disponibilização do seminário de cheque para vocês. É feito um contrato, tá? Tudo bem? O Croset vai fazer isso para vocês e disponibilizar o seminário de cheque. Então, para vocês terem acesso ao seminário de cheque, é necessário que vocês tenham URLs de seminário de cheque que acessam o conteúdo do texto completo depositados acima de 90%. Tudo bem? E para isso também vocês podem fazer essas URLs para quem não tem depósito via arquivo CSV, planilha de texto, que é o modo mais fácil. Tudo bem? As ferramentas de OJS, para vocês terem uma ideia, ele já faz o depósito do seminário de cheque, entendeu? A partir de versões. A versão mais atuais, assim, 2.4.8, ela faz esse depósito. E qual o custo para estar utilizando o seminário de cheque? Todas as pessoas perguntam, não existe o serviço, mas qual o custo? O custo é assim. Temos uma notícia muito importante. Qual o custo? Taxa administrativa é igual a 20% da sua taxa de associação ao CROSF, pago junto à taxa de associação anual. A associação anual ao CROSF é 275 dólares, mas nós não pagamos quem for associado à BEC esses 275 dólares, porque a BEC é um membro patrocinado, então vocês têm essa isenção. Então, 20% seria em torno de 55 dólares, que vocês vão pagar de anuidade. O seminário de cheque tem que ser pago essa anuidade de 55 dólares e depois vai ter um custo que foi alterado aqui. É um custo de 75 centavos de dólar por cheque, mas temos um porém. Desde o ano passado, os 100 primeiros documentos são gratuitos, tá? De 1 a 100 vocês não vão pagar nada pela verificação de um seminário de cheque de plágio ou não, tá? Então, se for um membro patrocinador, eles vão receber as faturas pelo uso do serviço. Então, os 100 primeiros cheques, eles estão sem custo. Isso foi decisão tomada no ano passado. A partir dos 101, daí vai ter um custo de 75 centavos, 65 centavos de dólar por checagem de similaridade. Esse é o outro serviço, que é, assim, um serviço chamado Crossmark. Por quê? Porque os leitores precisam saber confiar que podem usar a pesquisa, os editores e revistas também precisam ter mais informações. E o que é o Crossmark? Ele, na verdade, ele é um botão incorporado, tá? Para HTML e PDF, que quando clicado, após a publicação, ele vai te dar as informações sobre a atualização desse artigo. Se ele teve uma correção, se é relacionado com uma retratação ou não, e também se o artigo foi retirado, na verdade, assim, ele também te fornece dados adicionais, informações extras sobre o conteúdo que estão visualizando, gerando, assim, uma confiança. Os editores precisavam de uma maneira fácil de comunicar essas alterações aos leitores. Então, em 2012, foi lançado o Crossmark, que seria essa oportunidade de vocês terem essas informações adicionais. E também são metadados elegidos para a máquina via Crossmark REST API. Então, o Crossmark, ele se resume em quê? São o quê? São botões, tá? Então, na verdade, é um botão aqui, cheque, checar para verificar atualizações, check for updates, tá? Nesse caso, aqui ele abriu uma janela verde, ele tem aqui algumas informações adicionais, ó, o link do DOI, aqui é o link da política de utilização, tem informações sobre os autores, sim, é, ensaios clínicos, tá? Informações de financiamento, informações sobre licença. Então, ele é um botão que ele tem, assim, muitas informações, tá? Adicionais. quando você faz aqui um exemplo de um Crossmark que teve uma atualização, então, quando ele acessar o botão e ficar amarelo, então, quer dizer, ele vai te dar essa informação, no caso aqui, ó, ele teve uma atualização para uma corrigenda, tá vendo aqui, corrigendo, que está nesse outro DOI, então, assim, são as informações adicionais, e essa, então, são informações que foram publicadas depois da publicação, e também, ele tem, assim, nessa parte, assim, que aparece em vermelho, algumas informações adicionais também, nesse caso, é uma retratação, tá vendo, esse artigo foi retratado, tal, clica aqui para ver a retratação, então, na verdade, ele mostra, de acordo com os níveis que você está alterando, tá? Então, existe, a gente também está em processo de inserção aqui no Brasil da utilização do Crossmark, ok? Tá, para vocês terem uma ideia, mais de 900 editores depositam metadados do Crossmark, existem 11 milhões de DOIs, tá? Não tem nenhum custo, tudo bem, o Crossmark não tem custo para ser utilizado, é uma questão somente do editor, das editoras, dos editores, implantarem isso, para vocês terem uma ideia. Para vocês terem uma ideia, hoje, no Crossmark tem mais de 4 mil desses atualizações, elas têm que ser mostradas, isso, para os leitores, então, por isso que foi criado essa ferramenta do Crossmark em 2012, e ela funciona tanto em, esse botão do Crossmark funciona tanto em HTML quanto em PDF. como participar, entre em contato para informar que deseja começar, utilizar o Crossmark, tá? Crossmark é informações adicionais, crie uma página de políticas do Crossmark e atribua um DOI, então, você tem que criar uma página dela dentro da sua revista, falando as políticas do Crossmark, e cria um DOI para essa página, tá? Deposite os metadados do Crossmark, o Crossmark são metadados adicionais, que vocês podem estar depositando via Metadata Manager ou de outra opção também, tá? Que também podem ser depositados como dados independentes para um conteúdo anterior, então, um dos exemplos, esse artigo é retratado, então, a retratação dele está publicado num outro local com um outro DOI, lá tem a retratação mostrando por que que esse artigo foi retratado, tá? Então, existe essa opção. E a partir de janeiro de 2020, tá? No caso, foi removida a taxa para esse serviço, para o mundo todo. Agora, vou falar um pouquinho sobre ajuda e suportes adicionais, acho que todo mundo está aí preocupado com as ajudas, os suportes, todo mundo perguntando, tá? Mas, se você fez a pergunta em Q&A, Q&A, nós estaremos respondendo e vamos enviar essas respostas para você. Tudo bem? Agora, vou falar um pouco da ajuda. O importante, eu vou mostrar nessa ajuda principal seria o quê? nós temos agora no Crosack desde em torno de dois anos uma página chamada da nossa comunidade, tá? Onde nós fazemos perguntas e respostas. E vocês podem estar fazendo perguntas em português também. Tem muitas respostas que já estão disponíveis sobre o Metadata Manager, sobre o usuário do OJTS, questões já respondidas, novidades, então, tudo está nesse community.crosack.org. Então, é o fórum, tudo bem? É o fórum do Gozef, que ele está disponível para vocês cadastrarem, fazerem as questões, podem estar fazendo lá que nós vamos estar respondendo de forma para todos. Posso te interromper só um pouquinho? Sim, acabou o tempo. Já passou um pouquinho do tempo, então, só para a gente dar uma corrida aqui para finalizar, até comentaram que a gente tem feito esse webinar aqui de forma mais cortada, né? De fato, esse webinar, ele é só um big picture, né? De todos os serviços. A gente costuma fazer webinar de serviços separadamente, onde a gente se aprofunda um pouquinho mais em cada serviço, né? Pessoal, enquanto a Edilson fala do suporte técnico, eu vou liberar um pool aqui, uma enquete, tá? Sobre o webinar e para vocês querem responder enquanto a Edilson fala e depois a gente fecha com as perguntas, tá? Eu quero levantar umas perguntas que surgiram aqui que são bem interessantes. Pode seguir, Edilson, me desculpa. Sim, não, tudo bem. Nós temos uma equipe de suporte dedicada, tá? No caso aqui, nós temos essas pessoas, tem várias pessoas que podem estar respondendo, dando suporte. Existe uma página específica só de suporte que vocês podem estar solicitando suporte, sentindo a página ou mandando um e-mail para suporte arrobraclosf.org. Ok? Questões? Estamos aí nas questões. Vamos lá, vamos responder as questões e depois a gente finaliza. Eu recebi uma pergunta muito legal do professor Bruno. Ele perguntava assim, era uma questão que eu tinha também quando eu descobri o crossmark. O crossmark, ele fica então só num artigo que precisa de correção, atualização, retratação ou não? A verdade é que não, tá? O símbolozinho, o adesivozinho ali do crossmark, o botãozinho, ele aparece, uma vez instalado o crossmark no seu livro, na sua revista, ele vai aparecer em todos os artigos. Aí o que acontece? Quando um pesquisador entra no seu artigo, ele vai ver o adesivinho do crossmark em todos, ele clica. Ao clicar, ele vai descobrir se o artigo passou por uma correção ou não, entendeu? Então aquelas telas que o Gilson, Gilson, desculpa, mostrou anteriormente que mostram uma tela verde, uma amarela e uma vermelha. Mostra exatamente isso. Um artigo verde mostra que ele está current, que ele está perfeitinho, nada aconteceu desde que ele foi publicado. Um artigo amarelo mostra que teve alguma atualização, né? Seja adição de algum metadado, enfim. E o artigo vermelho aí é uma retratação. Então assim, o crossmark, ele aparece para todo mundo, para todos os artigos. perguntaram se tem preço ou não, que ficou confuso, parece. Não tem, deixou de ter preço, ele existia um preço, tá? Deixou de ter preço a partir de 2020, deixou de ter preço. Ele é gratuito agora. Perguntaram como que faz para agregar. Eu sei que existe uma... Esse ano passou a ser critério Cielo, para entrar na Cielo, não é nem critério para se manter na Cielo. É para entrar, a revista tem que estar utilizando o crossmark. Então assim, eu entendo que a busca de vocês seja muito grande agora por causa disso. E... Gente, vocês que já são membros, já tem um prefixo, seja pela BEC, quem for, não precisa entrar em contato direto com a BEC, agora porque não vai nem ter mais custo, né? Então vocês conseguem fazer esse caminho por vocês mesmos. É entrar em contato seguindo o passo a passo do crossmark no site da Crossref. tem um e-mail onde você solicita a adesão ao crossmark, a pessoa vai responder teu e-mail dizendo que está tudo certo. Tem um passo a passo a ser feito, tá? Está muito claro no site do Crossref, tem que adicionar um parágrafo na sua política editorial. É um passo a passo. Claro que a BEC pode dar esse suporte, né? Para quem não conseguir ler em português, mas nada também que um Google para doutor não ajudaria, viu? Eu acho que está bem claro no site também. Espero ter ajudado com essas perguntas que surgiram. Tá, essa apresentação dos serviços, elas foram, assim, muito rápidas. Igual eu falei para vocês, são quatro serviços muito importantes e um completamente diferente do outro. E para vocês terem um serviço, vocês precisam fazer algumas coisas, entendeu? Então, na verdade, assim, o que eu deixo, assim, de que eu falo, assim, que é muito importante é nós estarmos verificando o quão rico estão nossos metadados, né? Fazer esse depósito das referências, tá? Depois começar a utilizar o Crossmark. Para quem tem, para quem tem, não. É obrigatório, entendeu? Para alguns, inclusive, indexadores, que você utiliza uma ferramenta de identificação de plágio, entendeu? Então, o Crossmark, ele tem o similarity check, entendeu? Com um custo, assim, bem reduzido, entendeu, né? E é só para os membros, entendeu? E é sempre a primeira checagem, assim, isso aí, o ano passado, foi assim, vocês ganharam 100 checagens, né, de similarity check. Esse ano, a partir de janeiro, o Crossmark deixou de ter taxa, entendeu? E o Crossmark, assim, muito importante, porque ele mostra se teve alguma alteração, se teve alguma mudança na publicação, a partir do momento que você deposita, e essa marca do Crossmark é uma marca, é uma etiqueta, que ele fica tanto no PDF quanto no HTML, a pessoa clicou, ela vê o que tem de atualização relacionada àquele artigo, porque pode acontecer de um artigo ser publicado e ter sido feita uma correção, e a correção foi publicada em outro local, e o Crossmark ele faz o quê? Ele faz a união disso, não só dessas correções, mas também ele dá informações adicionais que não estão no artigo, como o quê? Ensaios clínicos, informações sobre licenças, de disponibilização, dados adicionais dos autores, instituição, agência de financiamento, número do financiamento, são informações assim que estão lá no Crossmark, são informações que não estão no artigo, não estão lá dentro do padrão do seu artigo, você deixa ele complementando, e aí as retratações, tá bom, gente? Existem retratações, são poucas, tá? Eu sou um pesquisador em retratação, são poucas, ainda bem, mas elas existem, entendeu? Então, assim, tem que ser publicado, tem que ser mostrado de alguma forma. Pode falar, eu queria recomplementar, tem uma pergunta constante sobre preços aqui, a professora Regiane está perguntando sobre se por ela ser membro da BEC, isso significa que ela tem acesso ao serviço sem taxa, não é isso, tá? O Crossmark sem taxa, sem usadas no Authentication, no similarity check, é para todo membro do Crossref, isso vale para qualquer um, seja você via BEC ou não, tá? E perguntaram também, é por prefixo, né? Então, assim, cada prefixo tem 100 créditos para utilizar, tá? Sim. Perguntaram também, falaram, ah, mas o similarity check tem um custo, eu uso um programa X, né? Gente, existe uma discussão muito grande sobre isso já online, né? Em vários eventos de ética, similaridade, eu não vou entrar nos detalhes aqui, mas eu sugiro que vocês procurem os webinários mesmo, que o Authenticate distribui, a BEC, porque eles falam muito disso, do problema de usar um verificador de plágio que não é o similarity check, um que seja pago ou até mesmo gratuito, gratuito mais ainda, porque você está colocando um artigo que nunca foi publicado numa base que você não tem como confiar, né? Então, assim, eu sugiro que vocês deem uma olhadinha nisso, porque agora a gente não vai poder se estender um pouquinho mais, porque a gente já ultrapassou do limite do webinar. Eu acho que a gente podia até fechar já, né, Edilson? Sim, vamos fechar, mas antes eu queria falar assim, é uma coisa, fora esse webinar, na página de webinars do Crossref, existem webinars que já foram apresentados específicos, existe um específico do similarity check, um específico de registro de conteúdo adicionais como o Metadata Manager, então tem vários lá, tem que foram gravados durante os anos, alguns, tá? Então, é só essa live nossa que ela, que vocês não teriam, assim, informações mais, mais, assim, precisa. E essa questão do identificador de plágio, eu sou pesquisador na área de ética e integridade científica, gente, é uma questão, assim, muito preocupante essa questão de vocês estarem utilizando ferramentas que não sejam uma ferramenta que te dê segurança, tá? Que te dê garantia de que aqueles artigos, aquele banco de dados não vai te dar problemas no futuro. Tá? Eu gostaria de agradecer o convite do Crossref, tá? Eu sou embaixador voluntário do Crossref, a Bruna também, então a gente está aqui com os convidados para estar falando sobre essa live. Essa live, ela seria em um dia, tá bom, gente? Mas, assim, ela já foi reduzida, mas, assim, nós criaremos, depois, com o resultado das perguntas de vocês, né? Outros webinars bem específicos também nós vamos estar trabalhando. Gostaria de agradecer, você quer falar, Bruna? Ah, isso também, gostaria de agradecer pela paciência, principalmente, porque a gente tomou muito tempo de vocês, cinco minutinhos a mais. Acho que a gente conseguiu responder todo mundo, tivemos 210 perguntas e todas respondidas. Quem tiver dúvida, gente, eu quero aproveitar também para dizer isso, o suporte técnico do Crossref, o Isaac, que está aqui com a gente respondendo vocês em português, ele é muito atuante no Community Forum que o Edilson mostrou, eles são muito eficientes em responder as dúvidas, então, assim, eu nunca fiquei dois dias sem uma resposta, então, assim, qualquer dúvida, sintam-se à vontade para escrever para eles, eles estão aí para isso, para atender vocês, e também sintam-se à vontade para entrar em contato comigo e com o Edilson. A gente está no Community Forum, a gente responde todo mundo por lá, é a melhor forma, porque a sua dúvida pode ser a dúvida de outro membro, né? E aí, quando a gente responde por lá, a gente está ajudando futuramente possíveis dúvidas. Gente, está todo mundo perguntando para quem mandar o e-mail do certificado, tá? Eu vou colocar no chat o e-mail da Susan, que está aqui com a gente. Não vamos mandar certificado para todo mundo automaticamente, o e-mail é só para quem solicitar. Então, eu vou colocar aqui no chat o e-mail da Susan, porque tem muita gente perguntando e vocês podem escrever para ela solicitando o certificado de participação. Agradecer, então, para todos vocês e agradecer ao CrossF, Rachel, Susan, Isaac, thank you very much. It was very good to help with this webinar. Thank you, Isaac. Thank you, Susan. Thank you, Rachel. Thank you. Agradecer a todos. Isaac. Agradecer a todos por participar. E usem o fórum da comunidade para fazer as perguntas. É o segredo. Agradecer a todos.